Olá, apresados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatória para a prova da ANPEC. Bom, estamos vendo aqui, ou seja, a parte, ou seja, de economia aberta, associada a decisões intertemporais. Consequentemente, o que a gente viu até agora? Como determinados eventos, determinados choques, quer dizer, eles gerariam certos efeitos sobre uma economia, que primeiro a gente escreveu como sendo uma economia pequena e aberta, um choque sobre as relações de troca, um choque sobre investimento, enfim. Agora, justamente, vamos formalizar essa ideia, colocando aqui a restrição orçamentária intertemporal de uma nação, que, como vocês vão ver, é idêntica à restrição orçamentária intertemporal das famílias, simplesmente, onde você observava ali, a renda atual de uma família, é o PIB para uma nação. E, no final das contas, o que essa restrição orçamentária intertemporal da nação vai estar dizendo? Uma nação, como um todo, composta de diversas famílias, diversos agentes econômicos, existe a possibilidade de você ter uma absorção maior do que a produção, consequentemente importar mais do que exporta, e está se endividando em relação ao resto do mundo? Durante alguns períodos, é possível que sim. Agora, você não pode fazer isso de maneira sistemática. Então, consequentemente, se você tiver um excesso de investimento sobre a poupança, um excesso de absorção sobre a produção, e um déficit em conta corrente em alguns períodos, seu passivo externo líquido vai aumentando. Isso exige o quê? Que em algum momento você faça o contrário, e comece a pagar. Então, é a restrição orçamentária intertemporal, só que agora, da nação. Então, vamos lá. Restrição orçamentária intertemporal de uma nação. Supondo que uma nação comece e termine sem ativos ou dívidas, repara, aqui o que a gente está fazendo é a mesma estratégia que eu fiz para as famílias. Ou seja, a nação começa sem ativos e sem dívidas. Eu poderia colocar ativos iniciais, simplesmente isso, e aumentar as possibilidades de consumo, ou seja, da nação. Mas, enfim, imagine que a nação comece sem ativos e termine sem dívidas. Enfim, consequentemente, eu poderia escrever o resultado em conta corrente, os fluxos de poupança da nação, da seguinte maneira. Repara, o estoque de ativos da nação ao final do período 1, na verdade, o que vai ser? A renda, nesse caso, o PIB, menos o consumo, menos o investimento. Ou seja, caso isso seja positivo, a nação é poupadora no primeiro período. E, como ela começa sem ativos, consequentemente, B asterisco 0 é igual a 0. Então, consequentemente, esse seria o primeiro saldo em conta corrente. Ou seja, da nação. Já, no segundo período, ou seja, qual seria a variação do estoque de ativos líquidos dessa nação? B asterisco 2 menos B asterisco 1. E, na verdade, isso aqui é o quê? Novamente, ou seja, o saldo em conta corrente. Que depende de quê? De você ter excesso de absorção sobre a produção ou o contrário. Então, consequentemente, o Q2, o PIB no segundo período, mais o rendimento pelo estoque de ativos acumulados no primeiro período. Ou seja, o PNB no segundo período. Notando que aqui a renda líquida recebida do exterior está simplificada, capturando somente, ou seja, a receita com juros ou despesas, se o sinal aqui for negativo, menos o consumo das famílias, menos o investimento. Quer dizer, consequentemente, passando B asterisco 1 para o lado de lá, você vai ter B asterisco 1 mais R B asterisco 1. Ou seja, 1 mais R B asterisco 1. Consequentemente, ou seja, agora, operando isso aqui, você chega na restrição orçamentária intertemporal, ou seja, das famílias. Então, das famílias não, desculpe, agora da nação. Repara que ela é igualzinha à restrição orçamentária intertemporal das famílias. Simplesmente, C1 e C2 são consumo agregado, investimento aqui é o investimento agregado. Q1 é o PIB no primeiro período, Q2 é o PIB no segundo período. E o que a restrição orçamentária intertemporal da nação está dizendo? Olha só, a nação tem que viver com as suas posses, pensando em relação ao resto do mundo, pensando intertemporalmente. Então, existe a possibilidade de você ter um excesso de absorção, um excesso de gastos, consumir mais do que a produção durante algum período? Existe, pode fazer isso para sempre? Não. Pensando em tempo infinito, olha lá, o total do consumo dos agentes econômicos trazidos para o valor presente, ele tem que ser compatível com o rendimento, ou seja, da nação, trazido para o valor presente. Quer dizer, absolutamente natural. Você não pode se endividar para sempre, a questão é essa. Nem como indivíduo, nem como família, nem como nação. É isso que você está dizendo. Então, repara, o valor descontado do consumo deve ser igual ao valor descontado da produção menos o investimento. Ou seja, em termos de nação, o que isso significa? Você desenhando a restrição orçamentária intertemporal. Repara, caso, ou seja, o consumo seja igual à produção no primeiro período, e aí vai ser igual à produção no segundo período, o resultado em conta corrente é igual a zero. Agora, repara, você pode ter, ou seja, um consumo menor do que a produção no primeiro período. E, consequentemente, ou seja, ser poupador, como nação, superavitar em conta corrente. O que vai permitir que você tenha um consumo maior no segundo período. Não, até consumo agregado, relativamente ao PIB. Agora, a nação poderia escolher um excesso de consumo sobre a produção no primeiro período. E aí, consequentemente, teria um déficit na conta corrente. Ou seja, aumentaria seu passivo externo líquido. Ou seja, em algum momento no futuro, por exemplo, no segundo período, considerando o modelo de dois períodos, teria que pagar. E teria que, na verdade, reduzir a absorção, ter um consumo menor do que a renda no segundo período. Então, consequentemente, caso a nação possua uma absorção maior que a produção no primeiro período, ela vai ter déficit em conta corrente. E, com isso, ela vai ter que gerar um superávit na conta corrente de igual valor no segundo período. Esse é o ponto. Você não pode imaginar uma nação, ou seja, assim como uma família, que fique gastando mais do que produz de maneira sistemática. Quem vai ser o emprestador para ela? Não existe. Pode fazer isso durante algum tempo? Pode. Agora, isso tem consequências. Então, dito de outro modo, pensando em termos de dois períodos, na verdade, ou seja, assim como acontecia com as famílias, acontece com a nação. Se ela for deficitária na conta corrente no primeiro período, ela vai ter que ser superavitária no segundo. Pensando em N períodos, ela pode ser deficitária durante diversos períodos. Seu passivo externo líquido vai aumentando. Depois, ela vai ter que pagar isso. Vai ter que ser superavitária, ou seja, em vários períodos. É assim que o negócio funciona. É assim que o mundo funciona. Não existe financiamento infinito, nem para uma família, nem para uma firma, nem para uma nação. A questão é essa. Agora, isso aqui tem uma implicação importante que a gente vai ver e que também a gente vai ter que recorrer aos conceitos de contabilidade nacional que a gente viu lá no início. Ou seja, a condição de que, dado um déficit na conta corrente no primeiro período, você vai ter que ter superavit no seguinte, possui a seguinte implicação. O valor presente das transferências líquidas de recursos ao exterior deve ser igual a zero. Agora vem, né? O que isso significa? Lembra? O que é a transferência líquida de recursos ao exterior? É o saldo, quando positivo, ou seja, da balança comercial mais serviços não fatores. Ou seja, tirando a parte de renda, renda líquida enviável recebida do exterior, que nesse caso eu estou colocando somente como juros por uma questão de simplicidade. Então, a ideia aqui qual é? Se você tiver uma absorção maior que a produção no primeiro período e gerar um superávit, um déficit em conta corrente no valor de 100, consequentemente, você vai ter que ter um superávit em conta corrente, ou seja, no outro período. Agora, repara, no primeiro período você gerou um déficit de 100, incidem juros, ou seja, sobre essa dívida que você criou. Então, consequentemente, no segundo período, dado uma taxa de juros de 10%, você vai ter que pagar esses 100 mais 10 de juros. Então, você vai ter que gerar uma transferência líquida de recursos ao exterior de 110, para pagar o principal mais juros. Essa é a ideia. Então, vamos fazer essas contas direito. Olha só. A transferência líquida de recursos ao exterior é o saldo, ou seja, da balança comercial e serviços não fatores, ou seja, exclui renda líquida enviada ou recebida do exterior da conta corrente. Lembra lá de contabilidade nacional. Como eu sempre digo, como a parte de contabilidade nacional pode ser importante, não só para resolver exercícios de contabilidade nacional especificamente, mas no entendimento, na compreensão dos conceitos. Então, repara, transferência líquida de recursos ao exterior, Q1-C1-1. Está vendo? O que eu não estou colocando aqui? Ou seja, juros recebidos pelo estoque de ativos financeiros possuídos em relação ao resto do mundo ou ao contrário. Seria renda líquida recebida ou enviada ao exterior, dependendo do sinal. Transferência líquida de recursos ao exterior no segundo período, ou seja, Q2-C2. Está vendo? Não estou colocando I2 porque eu não tenho período 3, então não faz sentido pensar em investimento no segundo período. Se a produção é maior do que o consumo, você teve um superávit aqui na balança comercial e, ou seja, serviços não fatores. Transferência líquida de recursos ao exterior. Agora, repara, substituindo na restrição orçamentária intertemporal da nação, olha só, vou pegar aqui, C1, está vendo? Vou passar aqui, Q1 para o lado de lá e 1 para o lado de lá. Nota, isso aqui é transferência líquida de recursos ao exterior no primeiro período. E isso aqui é transferência líquida de recursos ao exterior no segundo período. Consequentemente, é o que eu tinha dito. A condição de que, ou seja, dado um déficit em conta corrente num certo período, você deva ter um superávit em conta corrente da mesma magnitude no próximo período, tem a seguinte implicação. Ou seja, o valor presente das transferências líquidas de recursos ao exterior deve ser igual a zero. Aí você fala, caramba, não deu para entender desse jeito. Tá, então vamos fazer um exemplo numérico, que aí vai ficar claro. Olha só. Primeiro lembrando que a transferência líquida de recursos ao exterior, como eu disse, é o saldo positivo da balança comercial, mas serviço não fatores. Lembra lá de contabilidade nacional. Claro, se você somar a transferência líquida de recursos ao exterior com a renda líquida recebida do exterior, a gente vai ter o saldo em conta corrente. Como renda líquida recebida do exterior ou enviada, eu estou considerando somente os juros. Não tem remessa de lucros, transferências unilaterais. Não quero encher isso aqui de contas. Enfim, a única coisa que você tem aqui na parte de rendas é juros. Ou seja, a nação está se financiando tomando empréstimo. Está financiando o resto do mundo concedendo empréstimo. Só isso. Agora repara, a gente vai ver que para respeitar a restrição orçamentária intertemporal da nação, o valor presente das transferências líquidas de recursos ao exterior tem que ser igual a zero. Qual o significado disso? É isso agora que eu estou tentando explicar. Suponha uma nação que exista por dois períodos. Podia fazer com três, quatro, cinco, dez. Não importa. Comece sem dívidas ou sem ativos. Suponha que no primeiro período ela incorra num défico em conta corrente igual a 100. A absorção foi maior que a produção em 100 e teve um déficit em conta corrente de 100. E a taxa de juros externa seja 10%. Consequentemente, quais devem ser? O resultado em conta corrente do segundo período e a transferência líquida de recursos ao exterior no segundo período para que a nação respeite a restrição orçamentária intertemporal. Olha lá. Resultado em conta corrente no primeiro período. A nação foi lá e gastou mais do que a produção no valor de 100. Importou mais do que exportou 100. Então teve um déficit em conta corrente de 100. Ou seja, uma transferência líquida de recursos ao exterior negativa em 100. Importou mais do que exportou 100 de bens e serviços. Mas o que vai acontecer no segundo período, ou o que vai ter que acontecer no segundo período, para ela respeitar a restrição orçamentária intertemporal? Ela vai ter que gerar uma transferência líquida de recursos ao exterior, um saldo positivo na balança comercial e serviços não fatores no valor de 110. Por quê? Porque dado que ela acumulou essa dívida no primeiro período de 100 e a taxa de juros de 10%, ela vai ter uma despesa com juros, ó. Renda líquida, né? Ou seja, recebida do exterior de menos 10. A renda líquida enviada ao exterior de 10. Consequentemente, né? No próximo período que vai acontecer é o seguinte, né? Olha, tem uma despesa com juros de 10. Para conseguir acabar o segundo período sem dívidas, eu vou ter que gerar um superávit na balança comercial. E, né? Serviços não fatores de 110. Sem para pagar o principal, 10 para pagar os juros. Consequentemente, um resultado em conta corrente, né? Positivo em 100. Em contrapartida, um resultado negativo na conta corrente de menos 100 no primeiro período. Ou seja, daí a gente dizer que conta corrente 1 mais conta corrente 2 igual a 0 tem a seguinte implicação. O valor presente das transferências líquidas de recursos ao exterior tem que ser igual a 0. Ou seja, menos 100, a transferência líquida de recursos ao exterior no primeiro período. Depois, eu vou ter que gerar uma de 110. 100 para pagar o principal e 10 para pagar os juros. Então, isso implica nisso. Enfim, então tá lá. A restrição orçamentar intertemporal em muitos períodos. Qual é a diferença? Só que você teria que fazer mais conta. Só que você flexibilizaria o seguinte resultado. Pensando em uma nação em N períodos. Ah, uma nação pode ter déficit em conta corrente durante 10 anos? Pode. Enquanto o resto do mundo estiver disposto a financiá-lo, vai indo. Agora, seu passivo externo líquido vai aumentando. Tem uma hora que talvez o mercado internacional de crédito se recuse a financiá-lo. Ou o risco seja muito alto e a taxa de juros seja muito alta. Enfim, em algum momento, você vai ter que reverter essa situação e passar a gerar superávit na conta corrente. Então, simplesmente, é você adaptar isso aqui, não a dois períodos, mas a, sei lá, N períodos, 4, 5, 10, infinitos períodos. Alguma coisa assim. Mas a ideia continua sendo a mesma. Então, ou seja, a ideia é de que, via de regra, não é possível você tomar empréstimos. Ou seja, de maneira sucessiva, de maneira indefinida para o pagamento da dívida externa. Enfim, só da dívida externa como da dívida interna, mas enfim. Pois a dívida cresceria a taxa geométrica 1 mais R, não faz sentido. Então, mesmo em um ambiente de horizonte infinito, o país se vê obrigado a respeitar a restrição orçamentária intertemporal. Ou seja, déficits sequenciais durante um certo período implicam necessariamente os superávites em períodos à frente. Não tem como ser diferente. Então, consequentemente, eu poderia colocar aqui a restrição orçamentária intertemporal em infinitos períodos. Ou seja, consumo no terceiro período, no quarto período, N períodos. Ou seja, isso tem que ser compatível, na verdade, ou seja, com o rendimento. Nesse caso, o PIB descontado em investimento, ou seja, em N períodos. É isso que você está dizendo, tá? Então, consequentemente, como é que a dívida inicial vai ser paga? Se eu pegar uma certa dívida inicial de zero, ou seja, levada a valor futuro, no caso, para o primeiro período, ela vai ser paga, ou seja, pelas futuras transferências líquidas de recursos ao exterior trazidas para o valor presente. O que você está dizendo com isso aqui? Fique vários anos tendo déficit em conta corrente. Tá bom, você acumulou uma dívida. E essa dívida, na verdade, tem um certo pagamento de juros. Como é que você vai conseguir pagar essa dívida? Gerando um superávit na balança comercial e serviços não fatores, para pagar não só os juros, como o principal. É tão simples quanto isso. Então, consequentemente, está lá. Agora, limitações nos empréstimos internacionais. Repara, até o momento, a gente assumiu que os habitantes de uma nação poderiam emprestar e tomar emprestado, qualquer montante é uma certa taxa de juros. Se eu olhando lá para a nossa restrição orçamentária internacional, porque eu tenho consumo muito maior do que a renda, enfim. Vai lá. Ou seja, relaxando aí tal hipótese, consideramos a existência de controles administrativos e problemas de risco e coerção nos empréstimos internacionais. Enfim, controles administrativos. Nota. Muitos governos, talvez eu tenha exagerado. Eu acho que, assim, no passado muitos governos, hoje cada vez menos, tá? Enfim, alguns governos controlam o movimento de capitais através de restrições legais. Dizem assim, olha, você não pode tomar tanto de empréstimo no exterior, uma empresa não pode lançar bônus no exterior nessa medida. Ou seja, você tem ali controles de capitais que limitam o fluxo financeiro, né? Então, algumas vezes você tem esse tipo de coisa, né? Vai para o limite. Se houvesse perfeita restrição ao movimento de capitais, né? A economia seria uma economia fechada. Se você dissesse assim, olha, nenhum residente do meu país pode tomar empréstimos no exterior, receber investimento direto do resto do mundo, nada disso. Tá, mas quais seriam as consequências desse tipo de coisa? Nesse caso, você não poderia ter déficit em conta corrente porque você não teria como financiá-lo. Esse é o ponto, né? Então, ou seja, nesse caso, a conta corrente deveria estar zerada em todos os períodos de tempo. Você tiraria essa flexibilidade que a gente está colocando aqui, né? Olha, num momento ruim, você foi lá e ao invés de reduzir bastante a absorção, dado que a produção caiu temporariamente, né? E dado que era um choque temporário, eu fui lá, me endividei um pouquinho, suavizei, ou seja, a minha trajetória ali de comportamento do PIB. E se você tivesse, ou seja, no extremo, né? Ou seja, uma restrição total ao movimento de capitais, isso não seria possível, né? Você não teria como financiar, né? Por exemplo, aqueles choques que a gente viu, os efeitos daqueles choques que a gente viu, né? Então, esse seria o ponto. Então, consequentemente, isso pode ter um efeito negativo sobre o bem-estar. Pois agora, choques temporários que poderiam ser financiados, né? Ou seja, de maneira ótima, não poderão ser. E, consequentemente, deterioração nas relações de troca. Tá bom, reduz abruptamente a demanda agregada. Você não tem o que fazer. Você não pode ter déficit em conta corrente, não tem como financiar. Ninguém te empresta dinheiro. É proibido você tomar recurso no exterior, né? Então, ou seja, você pode, na verdade, não só ter problemas com relação a isso no curto prazo, não conseguir suavizar a trajetória de produtos, financiar esses choques, como também consequências de longo prazo, né? Muitas vezes, boa parte do investimento de uma determinada nação, pequena e mais pobre, é realizado com capital externo, investimento direto estrangeiro e coisas do tipo. Isso pode afetar a trajetória de crescimento, ou seja, de longo prazo, né? Controle de capitais e redução do bem-estar. Se você for representar isso graficamente, o que você está dizendo é o seguinte, né? Digamos que uma nação, em determinado momento, gostaria de ter o consumo maior do que a renda, tá vendo? Por exemplo, teve um choque temporário sobre a renda, a renda caiu. Aí eu não quero ter que reduzir a absorção consideravelmente, porque eu sei que isso é um choque temporário. Então, ou seja, não vou fazer isso. Vou ter um consumo maior do que a renda, déficit em conta corrente, financio isso. Tá, mas é proibido tomar empréstimo no exterior. Então, não vou conseguir fazer isso. Atingir esse ponto A, estar nessa curva de indiferença. A única escolha possível, nesse caso, na verdade, vai ser essa aqui, ó. Ajustar o meu consumo pra baixo, né? E, consequentemente, isso vai reduzir o meu nível de bem-estar. Então, consequentemente, a partir do momento que você impõe a severos controles de capitais, você passa a não ter mais uma possibilidade que a gente estava considerando aqui, né? Que é, na verdade, suavizar a trajetória, ou seja, o comportamento do PIB, do consumo, quando uma nação se defronta com choques temporários, né? Ela não vai ter mais a possibilidade de financiar choques temporários, né? Ou seja, então, tá lá um resultado importante. B, problemas com risco e cobrança da dívida. Até agora, a gente ignorou a possibilidade de quê? De default, né? Que pode ocorrer por duas razões, né? Ou seja, lá, insolvência, default e involuntário, né? E, muitas vezes, opção do país, tá? Estou separando, assim, das duas formas. Se bem que, muitas vezes, é difícil você saber aqui o que é o quê. Lembra sempre o seguinte, quando a gente discute essas coisas, né? Muitas vezes é difícil saber o que é o quê. Olha só, né? Quer dizer, quando eu comecei a estudar economia, isso foi em 1979, alguma coisa assim, faz tempo, eu sou velho, né? Enfim, olha, naquela época, já se discutia, nas faculdades de economia, né? A história de que o Brasil não cresce por causa da dívida externa, que a dívida externa é impagável, que a gente deveria dar o calote na dívida externa, e blá, e blá, e blá, e blá. Passei a faculdade inteira escutando esse tipo de coisa. Essa coisa já se discutia lá, ou seja, no final dos anos 70, no início dos anos 80, tá? Todas as mazelas do Brasil eram por conta da dívida externa, etc, 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 né? Então, consequentemente, ou seja, a dívida era impagável. Ou você tinha algumas pessoas que diziam esse tipo de coisa. Pois bem, hoje o Brasil é credor líquido em moeda estrangeira. E se você olhar, por exemplo, nos últimos 10 anos, o Brasil é credor líquido em moeda estrangeira. E a nossa taxa de crescimento do PIB foi 0,6 ao ano. Olha como as coisas caem, né? Ou seja, a dívida não era impagável, você pagou, tá bom? Pagou num período em que a economia cresceu mais, depois disso, já não tendo dívida externa, a trajetória de crescimento da economia brasileira foi ridícula. Nos últimos 10 anos, ou seja, uma taxa de crescimento de 0,6. E aí, né? Então, de vez em quando é difícil, na verdade, você separar, olha, não se esforçou o tanto quanto deveria para pagar, foi uma questão simplesmente política. Eu acho que eu não devo pagar os expropriadores internacionais. É uma outra discussão mais longa, né? Mas a questão aqui é o seguinte, né? Ou seja, a partir do momento que você tenha, na verdade, ou seja, esse tipo de comportamento de default, e principalmente quando fica um pouco dessa ideia de que ele foi, de certa forma, voluntário, uma escolha, de certa forma, do país, né? Então, consequentemente, né? Isso gera problemas de longo prazo, né? Porque, nota, você pode ter um benefício de curto prazo que é basicamente o seguinte, ó, não vou ter que transferir esses recursos para o exterior como pagamento de juros, posso utilizar isso, ou seja, de alguma outra forma, né? Mas a questão, a partir daí, é basicamente o seguinte, né? Ou seja, provavelmente, o mercado internacional de crédito vai impor uma enorme limitação a você para a tomada de novos recursos no exterior. E quando você precisar? Isso pode acontecer por diversas razões. Então, há de se pesar custos e benefícios de fazer esse tipo de coisa, e não entrando na questão de se isso é moralmente defensável ou não. Para mim, não é, ponto. Pegou dinheiro emprestado, tem que pagar. Não interessa o que você tem que fazer. Não adianta depois ficar reclamando, tá? Sorrir quando o cara te empresta o dinheiro e aí depois dizer assim, não, não estou afim de pagar, né? Enfim, mas mesmo tirando essa questão, o que se coloca é o seguinte, né? Isso pode impor um custo muito grande, né? Quando você pensa, na verdade, da próxima vez que você precisar, ou seja, ir ao mercado de crédito, né? Ou seja, para tomar recursos, né? Então, possíveis custos, né? Dificuldade de obtenção de créditos novos, perda de linha de créditos, inclusive para o comércio exterior. Boa parte do comércio exterior é realizado com crédito, muitas vezes fornecido pelo próprio importador, né? Quer dizer, possível tentativa de boicote do seu fluxo de comércio como resposta a isso. Muitos países vão agir dessa forma. Não adianta querer ser mais realista do que o rei. Rompimento de relações diplomáticas. Enfim, não é uma coisa que você consiga fazer sem trauma a questão essa. E seria bom que, na verdade, você colocasse todas essas coisas na conta antes de tomar uma decisão desse tipo. A questão é essa, tá? Inicialmente, a gente estava imaginando que o país não fazia isso do jeito nenhum, tá? Ou seja, em vários momentos, a gente já viu o país fazendo esse tipo de coisa. Eu não me lembro de nenhum país que tenha feito esse tipo de coisa e saiu numa situação melhor do que, ou seja, quando decidiu fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, né? De vez em quando você ainda vê, se bem que cada vez menos ainda bem, né? Ou seja, uma defesa mais incisiva, ou seja, desse tipo de coisa, né? Agora, para a nossa análise, o mais importante é que essa possibilidade de default faz com que o fluxo de capitais seja menor do que seria. Simplesmente pela possibilidade dele. Quando muita gente começa a gritar, na verdade, não vamos pagar isso, se prepara. Sua taxa de juros já sobe, né? Ou seja, as possibilidades de financiamento vão se reduzindo. Você já começa a sofrer simplesmente pelo jogo de palavras. A questão é essa. Então, há de se tomar um enorme cuidado, né? Ou seja, com esse tipo de coisa. Mas, vai lá. Então, agora, o próximo passo, na próxima, qual vai ser? Introduzir o setor governamental. E aí, introduzindo o setor governamental, a gente vai ver que, na restrição orçamentária intertemporal, vai aparecer o quê? O governo tem tributação. Então, o governal mexer na tributação, ele mexe na renda disponível. Ele vai poder fazer política fiscal. E aí, consequentemente, né? O que vai acontecer quando o governo fizer a política fiscal? E aí, a gente vai ter várias possibilidades. É o aumento do imposto temporário? É permanente? Como é que os agentes econômicos vão responder a esse tipo de coisa? Vão aumentar o consumo? Não vão? Várias possibilidades vão acontecer aqui. Então, é o próximo passo que a gente vai dar aqui. Olá, apresados alunos. Professor Antônio Carlos Assunção. De volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a ANPEC. Agora, introduzindo o setor governamental na nossa análise, que envolve intertemporalidade. Inclusive, vocês vão ver que isso vai nos permitir trabalhar, ou seja, com a ideia de equivalência ricardiana, sempre muito perguntada, ou seja, nas provas da ANPEC. Mas, vamos lá. No final das contas, ao introduzir o governo, o que a gente vai tentar fazer aqui? Ao introduzir o governo, abre-se a possibilidade de você fazer política fiscal. E a gente vai querer observar o impacto sobre a economia do governamental nos gastos ou reduzir os impostos de maneira temporária ou de maneira permanente. Esse é o ponto. Enfim. Então, a gente vai adicionar aqui o governo no nosso modelo básico e estudar os efeitos da política fiscal. Essa é a ideia. Grande parte da política fiscal é definida onde? No orçamento do governo. O governo executa gastos, ele cobre impostos, enfim. É assim que o negócio funciona. Então, toda vez que a gente fala em política fiscal, eu vou mexendo lá no orçamento de alguma maneira. A diferença entre despesa e receita governamental é o déficit superávit do governo. E, é claro, isso determina, inclusive como a gente já viu lá atrás, o valor dos empréstimos tomados ou concedidos pelo setor público. Se o governo gasta mais do que a recada, ele financia tomando empréstimos junto ao setor privado. É assim que o negócio funciona. Então, repara, um dos pontos centrais da nossa análise é o estudo da relação entre o orçamento do governo e o nível de poupança, investimento, demanda agregada, esse tipo de coisa. É isso que a gente quer perceber aqui. Então, primeiro, definições preliminares, que lembra, eu já tinha feito lá atrás na parte de contabilidade nacional, mas vamos voltar. Carga tributária bruta, total de impostos arrecadados no país. Eu vou chamar aqui de T maiúsculo, tá? Ou até o total dos tributos arrecadados no país, né? Carga tributária líquida, a carga tributária bruta menos as transferências governamentais. Ou seja, né? Todos os gastos ou transferências de renda do governo para o setor privado sem a contrapartida de prestação de serviço. A gente vai ver que, por simplicidade, o que eu vou estar usando aqui como transferência, tá? É simplesmente, ou seja, os juros da dívida, tá? Que é o que vai diferenciar a carga tributária bruta é a carga tributária líquida menos o consumo do governo, menos G. Ou seja, por definição, poupança e a renda não consumida. Pega a renda líquida do governo, tira o consumo do governo, você vai ter a poupança governamental, né? Déficit público, a diferença entre o investimento e a poupança, lembra? Ou seja, se a carga tributária bruta for 100, né? Se você tiver transferência no valor de 50, a carga tributária líquida vai ser 50. Então, por mais que o gasto do governo seja 30 e você tem uma poupança de 20, nossa, o governo é poupador em 20. Mas se o investimento for 40, ele vai ter um déficit público de 20. dado que a poupança já é a renda líquida não consumida. Poupança e investimento empréstimos governamentais. Então, vamos começar a tentar organizar isso aqui. Repara, sendo o investimento do governo mais o consumo do governo diferente da carga tributária bruta inicialmente, tá? Ou seja, no início dos tempos, consequentemente, né? Ou seja, BG vai ser diferente de zero. Onde BG é o estoque governamental de ativos financeiros líquidos. Ou seja, né? Se a carga tributária bruta for maior que os gastos do governo inicialmente, né? Investimento e consumo, né? Ou seja, o governo, na verdade, vai ter acumulado ativos líquidos. Caso contrário, ou seja, BG vai ter um valor negativo. Ou seja, o governo gastou mais do que a carga tributária bruta, quando ainda não tinha dívida e despesa com juros. Consequentemente, ele acumulou dívida. BG vai ser menor do que zero, tá? Enfim. Então, consequentemente, o estoque de ativos governamentais no período T é igual ao estoque de ativos governamentais no período T-1, né? Ou seja, sei lá, eu tinha um estoque de ativos de 100 e agora eu tenho um estoque de ativos de 120. Por quê? Eu tive um superávit de 20 nesse ano. Ou seja, essa aqui é a despesa com juros, né? Nesse caso, recebimento de juros sobre o estoque de ativos, mais a receita tributária, menos os gastos em consumo e investimento. Tá vendo? Então, ou seja, o estoque de ativos do governo é o estoque de ativos do período anterior, mais os juros obtidos sobre esse estoque de ativos, né? Ou seja, mais a carga tributária bruta total da arrecadação do governo, menos os gastos governamentais. E lembrar que a gente já tinha feito boa parte disso lá atrás na parte de contabilidade nacional, déficit de dívida pública, sustentabilidade da dívida, enfim. Então, como geralmente o passivo governamental supera o ativo, ou seja, quando você olha para os governos, eles não são credores do setor privado. Geralmente é o contrário, o governo tem dívida. Então, consequentemente, ao invés de ficar escrevendo BG com sinal negativo, que tal escrever BG? Ou seja, os ativos governamentais são menos 100. Tá bom, a dívida do governo é 100. É por isso que a gente faz desse jeito, né? Então, ou seja, tira aquele sinal de menos ali que fica enchendo o saco o tempo inteiro. Então, consequentemente, a dívida governamental no período T, a dívida governamental no período anterior, ou seja, o governo devia 900, e agora ele deve mil. Por quê? Porque ele teve um déficit de 100. gasto em investimento e essa despesa superou a carga tributária bruta no valor de 100. Então, a dívida aumentou em 100 relativamente ao que era no período anterior. Nota que o déficit é exatamente a variação da dívida, como a gente viu. Portanto, tem um componente que é o déficit primário, que é o total das despesas menos receitas correntes do governo, mais as despesas financeiras, pagamento de juros sobre o estoque da dívida do governo no período T menos 1. Ou seja, onde G menos T mais IG é o déficit primário. Ou seja, total das despesas menos receitas não financeiras, desconsiderando, ou seja, o pagamento de juros sobre o estoque da dívida. Enfim. Observações importantes. Vamos estar supondo que sempre que isso não causar algum tipo de confusão, todas as variáveis são reais. Ou seja, é chato ficar fazendo aquelas contas assim. Isso aqui é a variável nominal, ou seja, 300 bilhões, mas como teve uma inflação de tanto, deflaciona, traz para cá. Suponha que você já tenha feito essa conta, pelo amor de Deus. Só que a inflação seja igual a zero. São todas variáveis reais aqui para não ter que ficar fazendo essa conta. Portanto, a taxa de juros que você está usando aqui é a taxa de juros real, que é igual a taxa de juros nominal. Digamos, a inflação é zero. Vamos evitar esse tipo de problema aqui. Enfim. Vamos estar supondo que o financiamento, ou seja, do governo, é integralmente feito via poupança privada. Bom, por que eu estou, na verdade, ressaltando esse ponto? Eu estou dizendo o seguinte, se o governo gastar mais do que arrecada, ele não vai emitir moeda para financiar isso e gerar inflação. Ele vai se financiar da maneira tradicional. Gastou mais do que arrecada, 300, ele vai se endividar no valor de 300. Estou tirando essa possibilidade aqui. poupança e investimento. Dá para fazer isso? Claro que sim. Poupança do governo. O que é a poupança do governo? Poupança é a renda não consumida. Ah, é? Como sempre. Então, pega a renda do governo, que é a carga tributária bruta, menos a despesa com juros, as transferências. Você vai ter a carga tributária líquida ou, como chama assim, receita líquida do governo, menos o consumo do governo, da poupança governamental. Está vendo? Só estou pegando as definições e escrevendo isso, de uma maneira que a gente possa jogar números ali dentro. Então, repara, como o déficit público é a variação da dívida governamental, que depende de você comparar todas as despesas do governo com a receita do governo, que é a carga tributária bruta, consequentemente, como a poupança governamental e a carga tributária bruta, menos a despesa com juros, que é a renda líquida do governo, menos o consumo do governo, repara, a poupança do governo, na verdade, é esse segundo termo aqui. Um sinal trocado. Consequentemente, a variação da dívida do governo ou déficit público é a diferença entre o investimento e a poupança. Ah, eu já tinha feito isso antes. Funciona direitinho. Anteriormente, a gente viu que o resultado em conta corrente é a diferença entre a poupança e o investimento. Se o investimento for maior que a poupança doméstica, é porque esse país investe mais do que poupa, toma recursos emprestados no exterior, tem um déficit em conta corrente, enfim. Então, separando o setor privado do setor governamental, temos resultado em conta corrente, dado que agora eu tenho governo na análise. Nota. Diferença entre a poupança e o investimento. Onde? A poupança agora é a poupança privada, mas a poupança do governo. E o investimento é o investimento privado, mais o investimento governamental. Agora, eu vou juntar setor privado com setor privado e governo com governo. Ou seja, poupança do setor privado menos o investimento do setor privado, está aqui no primeiro termo, e vou deixar aqui governo com governo. Consequentemente, olha como é que eu vou escrever isso. Como eu sei que a diferença entre a poupança do governo e o investimento governamental é o déficit público, então agora eu posso escrever o resultado em conta corrente do balanço de pagamentos como sendo. A diferença entre a poupança privada e o investimento privado, ou seja, menos o déficit público. Pois nota, o déficit público é a diferença entre a poupança e o investimento quando o investimento é maior que a poupança. Daí a troca de sinal aqui. Bom, por que isso aqui é importante? Porque olha só, o saldo em conta corrente é dado pelo superávit financeiro do setor privado menos o déficit público. E você pode interpretar isso aqui de várias formas diferentes. Olha lá, ler equação, como eu sempre digo para vocês, é uma coisa importante. Suponha que a poupança privada seja igual ao investimento privado, ou mesmo, seja diferente, mas isso aqui esteja constante. Um aumento no déficit público, tudo mais constante, é o aumento do déficit em conta corrente. Aí você vai dizer, mas por que isso acontece? O aumento no déficit público se faz ou com corte nos impostos ou com aumento dos gastos do governo. Ou seja, isso aumenta a absorção, aumenta a demanda, aumenta as importações, deteriora a conta corrente. Quando o déficit em conta corrente ele aumenta por conta de um aumento do déficit público, você tem os dois acontecendo conjuntamente e um por consequência do outro, é isso que você chama de déficit gêmeos. Ou seja, o déficit em conta corrente sendo causado pelo déficit público. Então, se a poupança privada for igual ao investimento privado, o aumento do déficit público deteriora a conta corrente pelo excesso de absorção sobre a produção. Como a poupança é a renda menos o consumo, eu posso, na verdade, ou seja, dizer que, está vendo? Renda menos o consumo privado menos o consumo do governo, isso aqui é a poupança. Faço todo o desenvolvimento no slide seguinte, vou mostrar para vocês. Como o resultado em conta corrente é a diferença entre a poupança e o investimento, então chegamos ao resultado em conta corrente é a diferença entre, ou seja, a absorção e a produção. Nota, a gente fez boa parte disso aqui na parte de contabilidade nacional. Você está dizendo aqui o seguinte, se a demanda doméstica for maior que a produção, importa mais do que o exporto. tem o déficit em conta corrente. Mas isso é a mesma coisa que dizer que o investimento é maior que a poupança. Por quê? Porque, repara, o que é a poupança doméstica? É você pegar a renda, tirar o consumo, tirar o consumo do governo, tirar o consumo privado e o consumo do governo. Renda menos o consumo privado menos o consumo do governo é a poupança. Se o investimento ainda for maior que a poupança, déficit em conta corrente. Então, está lá. Aqui, eu mostro de maneira formal como chegar nesses resultados. Não é lá muito difícil. Vamos lá. Com a introdução do governo, a renda disponível passa a ser. Está vendo? A renda atual mais o rendimento de juros auferidos pelo setor privado, pelo estoque de ativos possuídos no perigo T-1. Então, isso aqui é a renda. Menos a tributação, a renda disponível. Notando que o setor privado ofere juros sobre o estoque de riqueza financeira que ele possui. Títulos carregados pelo setor privado. Esses títulos podem ser de dois tipos com economia aberta. Aqui, títulos de dívida emitidos pelo governo, títulos públicos, e títulos comprados no exterior. Eu sou credor do resto do mundo. Está vendo? A minha riqueza financeira pode ser, emprestei dinheiro para o governo, emprestei dinheiro para um americano. Alguma coisa assim. É isso que você está escrevendo ali. Então, o que é a poupança do setor privado? A renda disponível menos o consumo privado. Renda disponível, que é a renda atual mais o rendimento. Sobre o estoque de ativos, que o setor privado possui no momento tem menos um, menos a tributação, renda disponível, menos o consumo. Estou só escrevendo as definições. O que vai ser a poupança total? A poupança privada, que está aqui, está vendo? Mais a poupança governamental, que a gente já calculou lá atrás. que é a renda líquida do governo, carga tributária bruta, menos a despesa com juros. Ou seja, nesse caso, são as transferências governamentais dadas pelos juros. Então, isso aqui é a renda líquida do governo, menos o consumo do governo. E repara, agora se você der uma simplificada nisso, cortar T, que aparece aqui dos dois lados, você vai chegar aqui. E nota o seguinte, qual é a diferença entre o total dos títulos carregados pelo setor privado e a dívida governamental? São os títulos externos. Cadê? Consequentemente, ou seja, como BP é igual a DG mais B asterisco, então, consequentemente, a poupança, na verdade, é a renda presente, mais o rendimento pelo estoque de ativos do período anterior, menos o consumo privado, menos o consumo do governo. Ou seja, a poupança nada mais é do que a renda menos o consumo. Seja consumo privado, seja consumo do governo, quando você tem uma economia com o setor privado e com o governo. Nesse caso, a poupança doméstica. A ideia de déficit gêmeos que eu falei para vocês, se você aumentar, por exemplo, o déficit público, ou seja, aumentar a despoupança do governo, está aumentando o gasto do governo ou reduzindo a tributação. Por que isso pressiona o déficit em conta corrente? Porque aumenta a absorção. Porque reduz a poupança doméstica. Você pode interpretar dessas duas formas. Então, daí a ideia de déficit gêmeos. Olha lá, poupança governamental e a conta corrente. Agora, o investimento é dado pelo investimento privado mais o investimento do governo. Ah, e a poupança? É a poupança privada mais a poupança governamental. Digamos que eu brinque de política fiscal aqui. Ou seja, a poupança governamental ou cortou os impostos. Aí a poupança do governo caiu. Digamos, para zero. Seja pelo aumento de gastos, seja pela redução de impostos. Então, a poupança total diminuiu pela redução da poupança do governo. Ele aumentou os gastos ou porque ele cortou os impostos. A redução da poupança tende a empurrar a taxa de juros para cima. Se a economia fosse fechada, ou seja, vou chamar aqui com controle de capitais, era o que aconteceria. Se fosse uma pequena economia aberta, conforme a taxa de juros começasse a apontar para cima, lembra lá do modelo ISLMBP? Ou seja, você teria entrada de capitais de investimento sobre a poupança com déficit em conta corrente. País com livre mobilidade de capitais. Então, repara. Uma redução da poupança pode ter impacto sobre a taxa de juros ou, na verdade, sobre o tamanho do resultado em conta corrente. Dependendo de ser uma nação com livre mobilidade de capitais ou com controle de capitais. Isso é o que vai dizer se você vai ter impacto sobre a taxa de juros ou se você vai ter impacto, ou seja, sobre o resultado em conta corrente do balanço de pagamentos. E aí eu posso, na verdade, pensar em qualquer um desses casos aqui. Então, repara. Como a política fiscal afeta as decisões de consumo e poupança. Considerando agora a tributação, nota o seguinte. A poupança é a renda disponível menos o consumo. Ou seja, não mais simplesmente a renda. Então, eu construo a restrição orçamentária intertemporal agora fazendo o quê? Poupança é a renda disponível. Ou seja, a renda menos a tributação. Mas, repara. Se você reconstruir a restrição orçamentária intertemporal da família simplesmente considerando a tributação que vai fazer com que a renda total seja diferente da renda disponível, como é que vai ficar a restrição orçamentária intertemporal? Vai ser Q menos T. É pura e simplesmente isso. Então, é claro que você pode chegar aqui e fazer todas as contas. Lembra o que eu disse para vocês anteriormente? Só que depois que você entende a mecânica da coisa, você fala, gente, olha só. Se eu simplesmente colocar a tributação aqui que vai diferenciar a renda da renda disponível, o que vai acontecer é que toda vez que aparecer a renda vai aparecer a renda menos a tributação. Ponto. Então, consequentemente, eu poderia calcular os fluxos de poupança das famílias nos dois primeiros períodos e forçar aquela condição de transversalidade. Ou seja, se você for despoupador em um período, você vai ter que poupar no outro, pagar a dívida e chegar na restrição orçamentária intertemporal da família. Agora, com tributação. Ou seja, o total valor presente do consumo das famílias deve ser igual ao valor presente da renda disponível. Uma observação. Eu me abstive de maneira proposital de colocar o investimento aqui. Por quê? Dado que eu não vou mexer com o investimento, já tem letrinha de mais. Então, deixa o investimento de fora aqui. Porque agora, o que a gente quer fazer é o seguinte. O que aconteceria se o governo mexesse nos impostos? Está vendo? Ele altera a renda disponível. Como isso afetaria o consumo das famílias, a demanda agregada, o produto, o saldo em conta corrente, a taxa de juros? É nisso que eu quero pensar. Enfim, problemas com investimento eu já resolvi lá atrás. Então, consequentemente, repara, aqui, o desenvolvimento da restrição orçamentária intertemporal. Mas nota, é a mesma coisa que a gente fez antes. Simplesmente, agora você vai ter a tributação. Agora você vai ter uma diferença entre a renda total e a renda disponível. Que é a renda menos a tributação. Ponto. Então, está lá. Então, a partir daqui, o que a gente tem que fazer? Brincar de formulador de política fiscal. O que é brincar de formulador de política fiscal? Variações nos gastos e nos impostos. O que aconteceria se o governo aumentasse os gastos de maneira temporária, só num período? De maneira permanente? Cortasse os impostos de maneira permanente, de maneira temporária? Se vale a equivalência ricardiana? Se não vale a equivalência ricardiana? Agora você vai ter várias possibilidades de resultado. Dependendo do que você faça e como os agentes privados percebam esse comportamento por parte do governo. E aqui está a dificuldade. É que não tem uma única resposta. Alguém aumentou os gastos? Sempre acontece isso. Não. Calma. Vamos devagar. Então, consequentemente, na próxima, o que a gente vai fazer? Esse tipo de brincadeira. Variações nos gastos e nos impostos e os possíveis efeitos sobre a economia como toda. Taxa de juros, salva em conta corrente, enfim, absorção, produção, responder todas essas questões utilizando o quê? Nosso velho e bom gráfico de poupança e investimento. Olá, apresados alunos. Professor Antônio Carlos Assunção. De volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Bom, estamos em qual parte? Na verdade, vamos agora fazer um pouco de política fiscal, mas lembrando em qual ambiente. Ou seja, a ideia aqui é basicamente o seguinte. Suponha agentes econômicos dotados de expectativas racionais num ambiente intertemporal. Onde necessariamente o governo deve respeitar uma restrição orçamentária intertemporal, assim como as famílias. É nesse ambiente que agora a gente vai tentar responder perguntas do tipo. Como variações nos gastos e nos impostos teriam impacto sobre a economia? Repara, ou seja, que eu vou quebrar isso aqui em dois pedaços. Um primeiro pedaço, onde a gente vai fazer o impacto de variações nos gastos e nos impostos sempre com orçamento equilibrado. O que significa isso? Toda vez que você tiver uma alteração de gastos, você vai ter uma alteração de impostos. Toda vez que você tiver uma alteração de impostos, você vai ter uma alteração de gastos de forma de orçamento fique sempre equilibrado. Dito de outra forma, aqui, ou seja, inicialmente, depois a gente vai poder quebrar as hipóteses e trabalhar com o dividamento, mas a gente vai estar tentando responder basicamente perguntas do tipo. O que aconteceria se o governo aumentasse os seus gastos de maneira temporária ou permanente, mas decidisse financiar esse aumento de gastos com o aumento de impostos? É isso. Então, consequentemente, a forma de financiamento dos gastos aqui o tempo inteiro é a tributação. Então, vamos lá. Variações nos gastos e nos impostos com orçamento equilibrado. Por exemplo, digamos que você tem aqui um aumento temporário, ou seja, nos gastos financiados, então, por impostos. Consequentemente, lembrando que estamos num ambiente intertemporal, imagine por simplicidade dois períodos, consequentemente, o governo aumenta os seus gastos, ou seja, no primeiro período e financia isso através do aumento de impostos no primeiro período. Então, aumento de gastos temporário financiado por um aumento de impostos. Nota aqui, dado que o governo aumenta os seus gastos num dado período, num dado ano, 1990, e financia isso aumentando os impostos, consequentemente, isso não altera a poupança governamental. Ou seja, o governo aumenta os gastos, aumenta os impostos, a poupança do governo fica inalterada. Então, é a primeira coisa que a gente deve perceber. Como G1 e T1, ou seja, gastos no primeiro período, impostos no primeiro período, aumentam no mesmo valor, a poupança governamental fica inalterada. Agora, a questão é, será que a poupança doméstica vai ser alterada? Repara, o governo, na verdade, para financiar gastos maiores, aumentou os impostos temporariamente. Como as famílias respondem ao aumento temporário nos impostos? Dado que o aumento temporário nos impostos reduz sua renda disponível temporariamente, consequentemente, as famílias tentando suavizar sua trajetória de consumo vão responder a isso de que forma? Ou seja, despoupando. Ou seja, o aumento dos tributos de maneira temporária reduz a renda disponível temporariamente. Consequentemente, para suavizar, ou seja, a trajetória de consumo, as famílias deveriam despoupar. Então, ou seja, a poupança do governo fica constante, mas a poupança das famílias diminui. E é, consequentemente, isso que vai fazer com que a poupança doméstica diminua, o que pressiona a taxa de juros para cima? Ou, se for uma pequena economia aberta, onde a economia, nesse caso, é tomadora de taxa de juros, a redução da poupança vai ocasionar um déficit em conta corrente no balanço dos pagamentos. Então, essa é uma boa maneira, na verdade, de ver isso, com o nosso gráfico de poupança e investimento, conforme eu tinha dito para vocês. E é claro, isso pode ser explorado de várias formas. Vamos lá. A poupança doméstica diminui. Por quê? Apesar da poupança governamental ficar constante, porque o governo aumentou os gastos e financiou isso, elevando os impostos de maneira temporária, as famílias tiveram uma redução da renda disponível no primeiro período. E, basicamente, por quê? Porque os impostos aumentaram temporariamente. Consequentemente, tentando suavizar a trajetória de consumo, as famílias deveriam fazer o quê? Despoupar. O que reduz a poupança doméstica, ou seja, no primeiro período, a redução da poupança privada. Repare, então, que você vai ter um excesso de absorção sobre a produção. E, consequentemente, se for uma pequena economia aberta, você vai ter um déficit em conta corrente no balanço de pagamentos, que é outra abordagem possível para se entender isso aqui. Ah, e por que excesso em conta corrente é dado pela diferença entre a poupança e o investimento? Se a poupança cai, você fica com excesso de investimento sobre a poupança. Déficit em conta corrente. Que, como a gente viu, é a mesma coisa que dizer. Tem um excesso de absorção, demanda doméstica sobre a produção. E é mesmo. Porque, repara, ou seja, o consumo das famílias ficou constante. Ou seja, despouparam tentando suavizar a trajetória de consumo. Mas o consumo do governo aumentou. Então, você teve um aumento da demanda agregada. Ou seja, um aumento da absorção. E foi com excesso de absorção sobre a produção. Consequentemente, se for uma pequena economia aberta, déficit em conta corrente no balanço de pagamentos. É isso que a gente vai representar aqui. Agora, nota. Essa redução da poupança, ou seja, pode gerar efeitos diferentes dependendo fundamentalmente de que. No caso de ser uma economia fechada, ou seja, com controle de capitais, como a gente viu, a redução da poupança eleva a taxa de juros. Pois se é uma economia com controle de capitais, fechada na conta de capitais, o investimento precisa ser financiado, ou seja, sempre através da poupança doméstica. Então, a redução da poupança eleva a taxa de juros até que você tenha um novo equilíbrio com uma poupança menor e um investimento mais baixo, dada a elevação da taxa de juros. Agora, caso seja uma economia aberta, enfim, e além de aberta, tomadora de taxa de juros, ou seja, uma pequena economia aberta, a redução da poupança vai fazer com que você tenha um déficit em conta corrente no balanço de pagamentos. Excesso de investimento sobre a poupança. Excesso de absorção sobre a produção. Graficamente, é isso aqui. Repara, o governo aumentou os gastos no primeiro período e os impostos. A poupança do governo ficou constante. Mas, dado que a renda disponível das famílias caiu no primeiro período, para suavizar a trajetória de consumo, elas vão despoupar. Então, a poupança privada vai ser reduzida. Consequentemente, a poupança total diminui. Caso a economia seja fechada na conta de capitais, ou seja, a redução da poupança eleva a taxa de juros até que o investimento caia e seja igual à nova poupança. Dado que aqui você não tem como se financiar com a entrada de capitais. É uma economia fechada na conta de capitais, país com controle de capitais. Agora, se fosse uma pequena economia aberta, dada a redução da taxa de poupança, conforme a taxa de juros começasse a subir, você teria uma entrada de capitais que financiaria esse déficit em conta corrente, ocasionado pela queda na taxa de poupança, ocasionado pelo excesso de absorção sobre a produção. Olha lá. Então, consequentemente, a redução da poupança dada essa política fiscal do governo com essa resposta dos agentes privados poderia gerar dois tipos de resultado. Se fosse uma economia com controle de capitais, a taxa de juros subiria, o investimento continuaria sendo igual à poupança, ambos mais baixos. Se fosse uma pequena economia aberta, ela se financiaria, ou seja, financiaria esse excesso de investimento sobre a poupança, tendo um déficit em conta corrente no balanço de pagamentos. Então, esse é o nosso primeiro caso. Efeitos das variações nos gastos e nos impostos temporário no primeiro período. Agora, vamos fazer um segundo caso. Aumento permanente em G, financiado por T. Ou seja, o governo aumenta os gastos de maneira permanente. G1, G2, G3, G4. Ou seja, isso ficou bem claro para os agentes privados. E, consequentemente, para não incorrer em déficit de maneira sistemática, até porque não seria possível a questão é essa, ou seja, você vai financiar isso através do aumento dos impostos. Então, foi lá, ou seja, convenceu a sociedade. Nós vamos gastar mais com isso aqui. As pessoas, isso é legítimo, custa tanto. Consequentemente, ou seja, vamos ter que aumentar a carga tributária. Foi isso que foi feito aqui. Consequentemente, temos aqui, no caso do modelo de dois períodos, a G1 e G2 aumentam. Aquilo que eu sempre digo para vocês, se você quiser pensar isso aqui num período de tempo maior, tem o menor problema. Aumentou G1, G2, G3, Gn. Ponto. E, consequentemente, para financiar esse maior volume de gastos, você aumentaria a tributação de maneira permanente. Olhando para o modelo de dois períodos, que a gente sempre tem como representar graficamente, é mais fácil de pensar, enfim, você aumentou os gastos no primeiro período e no segundo, do governo. Ué, você aumentou os gastos e aumentou os impostos em todos os períodos. A poupança do governo não se alterou. Agora, a carga tributária aumentou permanentemente. Então, o que aconteceu com a renda disponível das famílias? Caiu de maneira permanente. Quando você tem uma queda na renda de forma permanente, como é que as famílias fazem? Se ajustam. Reduzem o nível de consumo. Consequentemente, o que temos aqui? A poupança do governo diminuiu, né? E a poupança privada também não vai ser afetada. Na verdade, por quê? Porque quando você tiver um aumento dos impostos de maneira permanente, as famílias vão reduzir o consumo, né? Vão se ajustar reduzindo o consumo. Consequentemente, a poupança governamental não se altera, a poupança privada não se altera, né? E a poupança total não se altera. Então, o que vai acontecer aqui em termos de déficit em conta corrente ou elevação da taxa de juros? Nada, né? Ou seja, aqui o que está acontecendo é o governo gasta mais, as famílias respondem a isso sendo tributadas num volume maior gastando menos e a demanda agregada fica constante. Você não vai ter excesso de absorção sobre a produção, não vai ter déficit em conta corrente, não vai ter redução da poupança total, né? Então, consequentemente, está aí, ó. A absorção manteve-se constante pois o governo aumentou os gastos, mas o consumo das famílias diminuiu na mesma proporção dado que a renda disponível delas caiu permanentemente pois o governo está se financiando, né? Ou seja, esse aumento de gastos permanente, né? Cobrando mais impostos permanentemente. Você poderia dizer que esse é um caso, na verdade, de crowding out total. O governo aumentou os gastos em 100 e o setor privado reduziu, né? Os seus gastos em 100 de forma que a demanda agregada ficou constante. Você não teve excesso de absorção sobre a produção, não vai subir. Você não vai ter, né? Deficit em conta corrente. Nada disso, né? Então, tá lá. Aumento do gasto do governo, redução do consumo privado, poupança doméstica constante, pois a poupança privada ficou constante e a poupança governamental também. Repara, se é que vocês notaram a estratégia para responder essas perguntas de política fiscal, né? Nesse contexto de intertemporalidade é sempre a mesma, né? Quer dizer, as respostas vão ser diferentes dependendo da combinação que você tem aqui. Mas, ó, o que você precisa fazer, na verdade, é isso aqui, ó. Essa política em questão alterou a poupança do governo? Separa esse resultado. Tá, mas como isso mexeu na renda disponível das famílias? Alterou a renda disponível de maneira temporária ou permanente? Como é que as famílias respondem a isso? O que vai acontecer com a poupança privada? E aí, dado que você descobre o que aconteceu com a poupança privada e com a poupança governamental, você descobriu o que aconteceu com a poupança doméstica. nem que a resposta seja não aconteceu nada, né? E aí coloca lá no seu gráfico de poupança e investimento, você sempre vai saber o que vai estar acontecendo, né? Depois que você representar, aí se preocupa com a explicação, mas o que exatamente aconteceu, enfim, né? Agora, é isso que você tem que descobrir aqui, em todos esses casos. Então, tá lá, mais um exemplo. Agora, aumento temporário em G financiado por T, caso que a gente já fez, aumento temporário em G financiado por T. Só que agora, imaginando uma nação que não é uma pequena economia aberta, então, consequentemente, a taxa de juros pode subir se você tiver redução da taxa de poupança, tá? Agora, ao mesmo tempo, não é uma economia com controle completo de capitais. Então, ela pode ter déficit em conta corrente. Bom, adivinha então o que vai acontecer? Você deve ficar no meio do caminho dessas duas coisas, né? Se você tiver alguma política que reduz a taxa de poupança, a taxa de juros deve subir um pouco, déficit em conta corrente e deve aumentar um pouco. É isso que deve acontecer. Você não está indo onde não existe controle pleno de capitais e, ao mesmo tempo, não é uma pequena economia aberta. Então, tá lá. A redução da poupança privada, notando aqui, lembra, é o caso que a gente já fez, o caso 1, né? Simplesmente agora é no caso de uma grande nação, não uma pequena economia aberta. Aumento temporário de G financiado por T. Mexe na poupança do governo? Não. Agora, mexe na poupança dos agentes privados? Sim. Você vai ter um aumento temporário na tributação, consequentemente, uma redução da renda disponível e as famílias, tentando suavizar a trajetória de consumo, vão fazer o quê? Tentar manter o consumo constante, despoupando. Então, a poupança privada se reduz e reduz a poupança doméstica, né? Por se tratar de uma grande economia, essa redução da poupança deve elevar a taxa de juros, que é a taxa mundial de juros, mas, ao mesmo tempo, a redução da poupança, excesso de absorção sobre a produção, vai fazer com que você tenha um déficit em conta corrente. E essa nação pode ter ambas as coisas, a questão é essa, né? Ela é formadora de taxa de juros, a taxa de juros tende a subir, nesse caso, e, ao mesmo tempo, ela é uma economia aberta. Então, ela pode financiar parte do excesso de investimento sobre a poupança com déficit em conta corrente. Então, tá lá. Redução da taxa de poupança e, basicamente, por conta do comportamento dos agentes privados, né? E isso vai fazer com que, né? A taxa de juros suba um pouco, né? Mas você também tenha algum déficit em conta corrente. Em que medida essas duas coisas vão acontecer? Aí, não dá pra dizer. Simplesmente, repara aqui, o caso que você está representando é o seguinte, diferentemente do que a gente representou no item 1. No item 1, eram casos extremos. Ou a taxa de juros subia de forma que a poupança ficava sempre igual ao investimento, porque a economia era fechada na conta de capitais, ou todo o excesso de investimento sobre a poupança era financiado por um déficit em conta corrente, dado que era uma pequena economia aberta. Pois bem, agora, não é uma pequena economia aberta, tomadora de taxa de juros, é uma economia formadora de taxa de juros, e, ao mesmo tempo, não é uma economia que tenha pleno controle de capitais. Ou seja, existe algum grau de abertura na conta de capitais. Então, a redução da poupança deve elevar a taxa de juros e aumentar o déficit em conta corrente, ou criar um déficit em conta corrente, partindo aqui do equilíbrio. Agora, qual o efeito disso, dessa política na grande nação, sobre a pequena economia aberta? Se a taxa de juros sobe por conta dessa política na grande economia, a economia que é tomadora de taxa de juros, a pequena economia aberta vai ter que elevar a sua taxa de juros. A elevação da taxa de juros na pequena economia aberta, lembra, gera um excesso de poupança sobre o investimento, consequentemente, um superávit na conta corrente. Mas, repara, esse resultado está sendo gerado por uma redução da absorção. É porque a economia está indo para a recessão mesmo. A taxa de juros sobe, a absorção doméstica cai, consequentemente, você vai ter um superávit na conta corrente. Está lá. Então, ou seja, a grande economia, digamos assim, aquela que não é tomadora de taxa de juros, fazendo esse tipo de política, ou seja, política fiscal com aumento temporário de gastos financiados por impostos, e o efeito disso sobre a pequena economia aberta. Então, está lá. Só que agora, a gente tem que pensar no seguinte, e se você, na verdade, flexibilizasse essa hipótese que a gente estava adotando aqui, qual a hipótese que você está falando? Tem tanta coisa aqui, estou me referindo ao seguinte, a variação dos gastos sempre financiada por impostos. Lembra, aumenta os gastos no primeiro período, mesmo que temporariamente, aí você ia lá e aumentava os impostos, financiava isso com mais tributação. Bom, a questão é, e se você abrisse a possibilidade do governo alterar os gastos e manter os impostos em um certo período, ter déficit, ou cortar os impostos e manter o mesmo nível de gastos, ou seja, gerar um déficit temporariamente? Enfim, se você pensa no que a gente fez anteriormente, tipo o modelo ISLM, era sempre assim, um aumento do gasto do governo, você não mexendo nos impostos, ou um corte nos impostos, você não mexendo no gasto do governo, mesmo que isso implicasse em mais déficit, aumentava a demanda agregada e o produto. A política fiscal sempre tinha, nesse caso, corte nos impostos ou aumento de gastos, a propriedade de aumentar a demanda agregada e, consequentemente, aumentar o produto, aquecer a economia. Agora, a gente vai ver um caso onde isso não aconteceria, onde a política fiscal, aumento de gastos ou corte nos impostos, que gerasse um déficit, tivesse efeito sobre o produto. É o caso conhecido como equivalência ricardiana. E aí, vamos tentar entender o motivo disso, mas, de cara, repara o seguinte, quando você se refere à possibilidade de ocorrência da equivalência ricardiana, você está se referindo a um caso, como a gente vai ver, específico, de uma política fiscal chamada de expansionista, corte nos impostos, ou aumento dos gastos, que gere um aumento do déficit, não gerar impacto sobre a demanda agregada de produtos. No final das contas, é isso. De todas as formas. Então, a gente enuncia a ideia aqui da equivalência ricardiana da seguinte maneira, um corte presente nos impostos equivale a maiores impostos no futuro. Aí o nome equivalência ricardiana. Isso foi tratado a primeira vez, de maneira ampassando, aí o nome equivalência ricardiana, pelo Davi Ricardo, enfim, lá no século XIX e tal, mas, enfim, naquela época em que a economia era bem uma ciência, as pessoas estavam começando, na verdade, a lidar um pouco com esse tipo de coisa. Em geral, o filósofo próprio Ricardo não era economista, o Davi Ricardo era um financista e tal, enfim, como se chamava à época, digamos assim, mas não tinha formação em economia, esse tipo de coisa. Agora, isso aqui ganha impulso e por isso muitas vezes as pessoas até misturam e chamam a equivalência Ricardo Barro com a publicação de um artigo que eu vou citar aqui para vocês, de 1974, do Robert Barro, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Enfim, onde ele formalizou melhor essa ideia. Ele pegou a ideia lá do Ricardo Barro, a ideia do Davi Ricardo e formalizou mostrando melhor o que seria esse resultado. Então, repara, equivalência, dado que o que você está dizendo no final das contas aqui é um corte presente nos impostos e repara, a frase deveria até ser um pouco melhor, mas não é minha, você pode reitar entre aspas aqui, ou seja, um corte presente nos impostos que gere déficit, enfim, equivale a maiores impostos no futuro. Por quê? Se o governo precisa, ou seja, respeitar a restrição orçamentária intertemporal, se ele corta os impostos hoje e fica deficitário, ele vai ter que aumentar os impostos no futuro. Essa é a questão. E aí, o que importa saber aqui é o seguinte, vai que o governo corta os impostos hoje e gera um déficit? Bom, aí as famílias olham para isso e falam assim, bom, vai ter déficit, ele vai ter que fazer algum ajuste fiscal no futuro aumentando os impostos. Consequentemente, cortar os impostos em 100, se endividar o governo, quer dizer, e ter que aumentar os impostos adiante em 110, sendo a taxa de juros 10%. Aumentou a minha riqueza líquida? Não. Consequentemente, eu deveria aumentar o consumo? Não. Consequentemente, como é que eu deveria me comportar para suavizar a minha trajetória de consumo? O governo corta os impostos, gera um déficit, eu sei que eu vou ter que pagar essa conta no futuro, eu poupo para pagar mais impostos no futuro. Então, as famílias responderiam ao corte nos impostos, essas circunstâncias, enfim, aumentando a poupança, ou seja, isso aumentaria a poupança privada e, consequentemente, não aumentaria o consumo das famílias. Então, essa é a ideia da equivalência ricardiana. Então, repara, se o enunciado acima se verifica, sendo os agentes econômicos racionais, estamos imaginando isso, a poupança privada aumenta na mesma proporção da queda da poupança pública para o pagamento dos impostos no futuro, dado que o corte nos impostos gerou um déficit e as próprias famílias vão ter que pagar isso. Então, para suavizar a trajetória de consumo, deveriam poupar mais para pagar mais impostos no futuro e não ter um consumo alto hoje e baixo no futuro. Consequentemente, repara, isso deixaria a taxa de juros constante, a poupança, o investimento e o saldo em conta corrente. O governo cortaria os impostos hoje, a poupança do governo diminuiria, mas aí os agentes privados aumentariam a sua poupança e a poupança doméstica ficaria constante. Repara, é um caso de ineficácia completa da política fiscal. Isso é o que eu tinha dito para vocês anteriormente, que é o caso conhecido na literatura como equivalência ricardiana. Repara, por que pensar na possibilidade disso ocorrer? Olha para a restrição orçamentária intertemporal das famílias que a gente desenvolveu. O que importa é a renda disponível e, na verdade, ao longo do tempo trazido para o valor presente, a riqueza das famílias. Agora, separa aqui a tributação. Vou isolar aqui a tributação. Menos T1 mais T2 subiu mais R. Observa, se o governo, por exemplo, cortar os impostos em 100 e a taxa de juros for 10%, mas ele incorrer num déficit e tiver que cobrar 110 de impostos no futuro, isso aumentou a riqueza das famílias? Não. Então, mudou a restrição orçamentária intertemporal? Não. Então, elas deveriam aumentar o seu consumo? Não. Esse é o ponto. Então, consequentemente, a ideia aqui, opa, peraí, a restrição orçamentária intertemporal não é alterada se o valor presente dos impostos não é alterado. Então, ou seja, a evolução dos impostos do tempo é o consumo das famílias se o gasto do governo ficar constante. Essa é a história da equivalência ricardiana. Ou seja, se o governo cortar os impostos hoje, mas tiver que aumentar os impostos no futuro porque ocorreu em déficit, mantido o mesmo padrão de gastos do governo, isso não mexe na riqueza das famílias. E, consequentemente, elas não deveriam alterar o seu padrão de consumo. Então, seria uma política fiscal que não teria efeito sobre o produto. Nota que a lógica da equivalência ricardiana está calcada no governo ter que respeitar a restrição orçamentária intertemporal dele. Ou seja, se ele cortar os impostos hoje e incorrer em déficit, não adianta. Seja no ano que vem, seja no próximo, seja daqui a uma década, ele vai ter que cobrar mais impostos da população, mantido o padrão de gastos constante. E quem vai pagar é você. Não se iluda. Então, essa é a ideia. Então, consequentemente, esse corte nos impostos deixaria as famílias mais ricas. Agora, como é que a gente escreve a restrição orçamentária intertemporal do governo? Igualzinho a gente escrevia das famílias. O que o governo tem de diferente das famílias? Em termos, na verdade, padrão de gastos e receita? Nada. Repara, o governo executa uma série de gastos, tipo, tem o consumo das famílias. Tá, tem o consumo do governo, tem o investimento do governo. Gastos. E ele tem uma maneira de se financiar. Nesse caso, a maneira de financiamento do governo é um pouco diferente da nossa. O governo se financia com impostos. Ele é o síndico do prédio, como eu sempre brinco com vocês. Então, consequentemente, vocês vão ver que a restrição orçamentária do governo é muito parecida com a da família. Ou seja, o total de gastos do governo trazido para valor presente tem que ser compatível com o total da receita dele, ele pode gastar mais do que ele tributa em um certo período, em alguns períodos, mas não para sempre. A questão é essa. A mesma restrição que é imposta às famílias. Assim, quem duvida um pouco desse tipo de coisa, observa o seguinte, você tem inúmeros casos, ou seja, que você pode observar em tempos passados, em tempos recentes, e ainda teremos vários outros casos, ou seja, em algum momento o governo tendo que fazer ajuste fiscal ou convergindo para inadimplência. Ou seja, uma coleção enorme desses casos. Ah, o governo pode gastar mais do que arrecado? É, durante algum período, sim. Sempre? Não, sempre não. Não tem como fazer esse tipo de coisa. Ou seja, o crescimento da dívida não pode ser explosivo a questão é essa. Então, está lá, repara. Construindo a restrição orçamentária intertemporal do governo. Começando com uma dívida igual a zero, eu poderia colocar uma dívida aqui positiva, não teria o menor problema, mas começando com a dívida do governo igual a zero, então, consequentemente, a dívida do governo no período 1, que nesse caso vai ser igual ao déficit, que é a variação da dívida, ou seja, o governo não devia nada, então se ele tiver um déficit de 100, consequentemente, ele passa a ter uma dívida de 100. Agora, como o déficit é DG1 menos DG0 e DG0 igual a zero, então eu posso escrever que o déficit é igual a dívida. É isso que eu estou fazendo aqui para simplificar inicialmente. Então, a dívida do governo no primeiro período, que é igual ao déficit, nesse caso especificamente, é o consumo do governo mais o investimento do governo mais a receita que ele tem que é a carga tributária bruta. Está vendo? Ah, e no segundo período, ou seja, no segundo período, a dívida governamental ao final do segundo período é igual a dívida no primeiro período, mais a despesa com juros sobre o estoque da dívida que possivelmente ele tenha feito no primeiro período, mais o seu fluxo de gastos, consumo e investimento, menos a carga tributária bruta. Então, repara, eu escrevi, na verdade, os déficits governamentais ao longo do tempo, nesse caso, dois períodos, e agora vou combinar os dois. Consequentemente, combinando as duas relações acima, chegamos na restrição orçamentária intertemporal das famílias. Primeiro, nota o seguinte, como fazer essa conta simplesmente substituindo DG1, ou seja, na segunda equação? Claro que a substituição fica mais fácil quando primeiro você agressa, o grupo aqui, ou seja, DG1 mais R, DG1, 1 mais R vezes DG1, que aí você substitui uma única vez. E aí depois você separa, receita do governo de um lado, ou seja, carga tributária bruta, e os gastos do governo do lado de lá. Então, é isso aqui, ela está toda desenvolvida aqui. Mas, não é difícil você lembrar do seguinte, o que você está escrevendo aqui, você está impondo uma condição ao governo que é igual das famílias. Ah, o governo pode gastar mais do que arrecada, o total dos gastos trazidos para valor presente, como é que é? Tem que ser compatível, com o valor da tributação ou renda do governo trazido para valor presente. Ou seja, para manter a dívida do governo no final do período 2, 3, 4, 5, igual a zero. Repara que aqui, eu estou deixando uma porta de escape, que já já vocês vão ver porque eu estou fazendo isso. Ou seja, a possibilidade do horizonte de empréstimos do governo ser muito longo, ele poder se endividar ao final do período 2, 3, 4, 5, 6, alguma coisa assim. Agora, se ao final do segundo período a dívida do governo tiver que ser igual a zero, está vendo? O total dos gastos do governo em dois períodos trazidos para valor presente tem que ser igual ao total é igualzinho a restrição das famílias. Então, está lá. No final das contas, o que você está dizendo? Agora, graficamente, a ideia da equivalência é a ricardiana. Suponha que a renda no primeiro período seja Q1, a renda no segundo período seja Q2. Aí, as famílias, para otimizarem o seu consumo, vão ter lá o consumo de C1 no primeiro período, está vendo, menor do que a renda, poupam no primeiro período para que possam obter um consumo maior do que a renda no segundo período. Minha renda é 100, sei lá, vou consumir 90 no primeiro período, isso me permite um consumo no segundo período, no futuro, maior do que a minha renda. Sei lá, porque a minha renda vai cair, vou ter que me aposentar, enfim, está lá a escolha das famílias. Então, isso aqui é a poupança privada antes do corte nos impostos. Agora, imagine que o governo corte os impostos e corte os impostos em 100, para colocar um número aqui. Dado que o governo corte os impostos em 100, a sua renda disponível hoje aumenta em 100. Agora, se isso implica no aumento do déficit do governo de 100 e a taxa de juros incidente sobre a dívida do governo é 10%, hoje, ele vai ter um déficit de 100 e isso, na verdade, o governo não é atividade lucrativa, ele se financia com a receita de impostos da sociedade, ele é o síndico do prédio. Então, se ele tiver um déficit hoje de 100 e a taxa de juros for 10%, ele vai ter que cobrar mais impostos das pessoas no valor de 110 no futuro, a não ser que reduza os gastos. Imaginando que não faça isso, consequentemente, repara, a sua renda ou a renda das famílias aumentaria de Q1 para Q1 mais delta T, mais os 100, o corte nos impostos. Mas, imagine que as famílias tentam suavizar a trajetória de consumo e sabem que o governo vai ter que se financiar aumentando os impostos no futuro. Logo, a renda no segundo período vai ser Q2 menos 1 mais R delta T. Se ele não cortar os impostos hoje em 100 e a taxa de juros for 10%, ele vai ter que tributar mais no futuro em 110. Consequentemente, só aumentou a sua riqueza? Não, só mudou a distribuição de recursos no tempo. Esse é o ponto. Então, esse corte nos impostos que gera um déficit, ou seja, e faz com que o governo tenha que cobrar mais impostos no futuro, ou seja, equivale a maiores impostos no futuro, deveria fazer com que as famílias não aumentassem, ou seja, o consumo. Não deveria ter impacto, ou seja, sobre o consumo, sobre a demanda agregada, enfim. A política fiscal, nesse caso, sob o ponto de vista da equivalência ricardiana, não teria efeito sobre a demanda agregada e sobre o produto. É isso aqui. Cortou os impostos em delta T, sei lá, menos 100, ou seja, vai ter que pagar 110 no futuro. O valor presente disso é igual a zero. Então, é o caso conhecido como equivalência ricardiana. Como eu disse para vocês, a ideia de equivalência ricardiana, daí o nome, equivalência ricardiana, foi aventada pela primeira vez pelo Davi Ricardo, mas é uma coisa, na verdade, ou seja, antiga. Quer dizer, o primeiro tratamento formal sobre a equivalência ricardiana está nesse artigo aqui do Robert Barro, de 1974, que é um artigo bem difícil de ser lido, diga-se de passagem. Tem uma formalização bem pesada a questão é essa. Agora, olha o sugestivo nome. Ou seja, na verdade, ele se pergunta no artigo o seguinte, títulos públicos aumentam a riqueza líquida das famílias, ou representam a riqueza líquida para as famílias, tipo, o governo gera um déficit, quer dizer, e, ou seja, ele vai se financiar vendendo títulos, vai ser compra títulos do governo. Isso te rende uma certa taxa de juros. Tá, mas como é que o governo vai resolver esse problema no futuro? Cobrando mais impostos no futuro. Então, títulos públicos, quando você carrega, isso aumenta a riqueza líquida, ou seja, das famílias, ou seja, no agregado. Por isso, na verdade, ele se faz essa pergunta e tenta responder esse tipo de pergunta. Enfim, por isso, algumas vezes, as pessoas se referem a esse tópico, como eu disse a vocês, com a equivalência a Ricardo Barro. Ou seja, que na verdade é a ideia original do Ricardo, mas com uma roupagem, uma formalização que foi feita no início da década de 70 pelo Robert Barro. Então, tá lá. Agora, é claro que a partir daqui a gente vai ter que, na verdade, se perguntar o seguinte, segundo a ideia da equivalência ricardiana, a política fiscal não teria efeito sobre o produto. Corte nos impostos ou aumento de gastos que gera e déficit não aumentaria a demanda agregada. Mas repara, várias vezes, você vê a política fiscal tendo efeito sobre a demanda agregada. Então, a questão é, não funciona. Seria adequado que você respondesse essa pergunta, dado que várias vezes o corte nos impostos aumenta a demanda agregada. A questão é essa, ou seja, não vale a equivalência ricardiana. Então, consequentemente, a gente vai ver, ou seja, três casos onde a equivalência ricardiana não funciona, mesmo os agentes econômicos sendo racionais e tratando de observar a restrição orçamentária intertemporal do governo. E, note, não faz sentido a gente, na verdade, pensar em termos de resultado de economia da seguinte maneira. Ah, por que não funciona a equivalência ricardiana? Porque os agentes econômicos não são racionais. Que resposta é essa? Ou seja, vamos fazer ciência da seguinte maneira. Olha, isso aqui não funciona porque as pessoas são burras. Eu acho que não é uma boa explicação. A gente tem que buscar uma explicação da seguinte maneira. As pessoas estão tentando fazer o melhor para si e, de repente, o melhor para si é aumentar o consumo dado o corte dos impostos. Mesmo sabendo que o governo vai ter que aumentar os impostos no futuro. Mesmo sabendo disso. Talvez isso ocorra. Então, ou seja, sobre quais condições, tecnicamente falando, a equivalência ricardiana não funcionaria. Ou seja, vamos procurar um argumento bom para esse tipo de coisa. E não simplesmente as pessoas são burras ou são irracionais ou alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, veremos as limitações da equivalência ricardiana e aí vamos ver alguns exercícios sobre esse tipo de coisa. E aí a gente mata essa parte de intertemporalidade e, a partir de então, ficará apenas a parte de crescimento econômico para a gente fazer. Ok? Olá, apresados alunos. Professor Antônio Carlos Assunção de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da Ampec. Bom, o que estamos vendo? Enfim, a parte, na verdade, de política fiscal considerando a possibilidade de ocorrência da equivalência ricardiana que, conforme eu disse para vocês, sempre deve ser pensada da seguinte forma. Se vale a equivalência ricardiana, um corte nos impostos ou um aumento dos gastos que gere déficit, não espera impacto sobre a demanda agregada sobre o produto. Consequentemente, é um caso, digamos assim, de ineficácia completa da política fiscal. É assim que isso deve ser pensado. Agora, a gente viu a razão para a ocorrência da equivalência ricardiana. Suponho que o governo corta os impostos e, consequentemente, tem um déficit. Ele vai ter que aumentar os impostos no futuro. Se a família pretende só avisar a trajetória de consumo, deveria aumentar, ou seja, a sua poupança hoje para pagar mais impostos no futuro. Ou seja, o corte nos impostos não aumentaria a demanda agregada e, consequentemente, não aumentaria o produto. Agora, diversas vezes, você vai lá cortar os impostos, aliás, na maioria das vezes, aumenta os gastos, alguma coisa assim, e você tem um impacto sobre a demanda agregada. Então, a questão é sobre quais condições a equivalência ricardiana não funciona. Então, consequentemente, limitações da equivalência ricardiana. E aí, eu vou colocar três questões aqui que são as questões, na verdade, sempre abordadas sobre isso aqui. Imagine que os agentes econômicos sejam racionais, que existe uma restrição orçamentária intertemporal do governo, que as famílias tentem suavizar a trajetória de consumo. Tudo isso é verdade. Entretanto, a equivalência ricardiana não vai funcionar, por exemplo, talvez sob essa condição. O que muitas vezes, as pessoas abreviam da seguinte maneira, gerações futuras. Ou seja, que é o seguinte, suponha que o horizonte de empréstimos do setor público seja maior que o das famílias. O que você está dizendo? O governo corta os impostos hoje, eleva o déficit consideravelmente, faz as maiores barbaridades em termos de política fiscal. Por mais que você saiba que em algum momento vai aparecer um ajuste sobre as contas do governo, e é você que vai ter que pagar essa conta, talvez o ônus de uma carga tributária maior recaia sobre a próxima geração, porque talvez o governo consiga ficar rolando isso durante muitos anos. Consequentemente, não é você que vai ter que pagar essa conta. Então, quando o governo cortar os impostos, talvez você aumente o consumo. Se você não tem preocupação, por exemplo, com as gerações futuras. Esse é o ponto. Então, o horizonte do empréstimo do setor público devemos que ele seja superior ao das famílias. Ou seja, o ônus do corte nos impostos que gera um déficit talvez recaia sobre as gerações futuras. Se você não tiver nenhuma preocupação com relação a isso, ou seja, faz todo sentido você aumentar o consumo mesmo. Depois, as pessoas que se virem pagam mais impostos no futuro. Não estou preocupado com elas. Então, consequentemente, dado um corte nos impostos que gere um déficit, segundo a equivalência a Ricardianos, a gente e os econômicos seriam poupar para pagar mais impostos no futuro. Mas se o ônus dessa maior tributação não vai recair sobre eles, e sim, na verdade, sobre as próximas gerações, consequentemente, talvez eles decidam aumentar o consumo se eles não tiverem preocupação com relação ao que vai acontecer com as próximas gerações. Então, esse é o primeiro argumento. Nesse caso, o corte nos impostos implica em aumento da riqueza. Pois o ônus do pagamento dos maiores impostos recairá sobre a próxima geração. E eu não tenho lá nada disso comigo. O que se dane o mundo? O caixão de defunto não tem gaveta. Cortou os impostos ou aumenta os gastos e não quero saber o que vai acontecer no futuro. Com isso, ou seja, o corte nos impostos ou aumenta os gastos que gere déficit, ou seja, vai aumentar o consumo. E, consequentemente, ou seja, excesso de absorção ficando a conta corrente deficitária, pressionando a taxa de juros para cima, como a gente viu anteriormente. Repara, esse é o caso em que, e agora vocês vão entender melhor porque eu deixei esse termo na restrição orçamentária intertemporal, ou seja, suponha que o horizonte de empréstimos do governo seja maior que o das famílias. Então, consequentemente, o governo pode carregar dívida no final do segundo período, do terceiro, do quarto, do quinto, vai ficar rolando isso por um bom período de tempo. Consequentemente, nesse caso, ou seja, sendo o horizonte de empréstimos do governo mais longo do que o das famílias, talvez algumas pessoas não se preocupem com o fato de que as contas públicas estão desarrumadas e você vai ter que pagar ou seja, mais impostos no futuro. Talvez faça mais sentido você aumentar o consumo mesmo. Quando? Quando o governo pode jogar dívida para sempre durante um longo período de tempo. E você acha que você não vai ser responsável por isso. DG2, DG3, DG4, enfim. Agora, repara, de qualquer maneira, a dívida vai ter que ser paga. Nem que seja pelas gerações futuras. O problema é que talvez você não se preocupe com elas. Agora, no final das contas, a dívida deixada ao final do segundo período vai ter que ser paga como? Com a geração de superávit primários trazidos para o valor presente. Vai ter que gerar um superávit primário no período 3 e trazer para o valor presente. Ou no período 4 trazer para o valor presente. Sequencialmente. Agora, se eu acho que não sou eu que vou ter que pagar essa conta, talvez eu não esteja muito preocupado com isso. Enfim. Então, ou seja, o barro aqui, ou seja, ele constrói, digamos assim, um caso teórico onde a unidade relevante seria a família. Repara, se a unidade relevante for a família, ou seja, deveria existir uma certa preocupação com as gerações futuras. E, consequentemente, ou seja, por mais que o ônus da maior tributação recaísse sobre as gerações futuras, um corte nos impostos que gerasse um desarranjo nas contas públicas deveria fazer com que as famílias aumentassem a poupança, sim. Então, ou seja, se a unidade relevante é a família, eu me preocupo com as gerações futuras. Essa questão é essa. Um outro caso de limitação da equivalência ricardiana é o caso de restrição de liquidez, que, de certa forma, a gente já viu lá atrás. Repara, como é que isso vai funcionar? Digamos que existe a restrição de liquidez. Lembra? O que significa isso? O agente econômico está interessado em se endividar, ele gostaria de ter um consumo maior que a renda, mas ele não consegue, ele não tem acesso ao mercado de crédito. Então, é a situação onde a renda dele no primeiro período é o quê? A renda dele no segundo período é o quê? É o quê? E ele, no máximo, consegue consumir no primeiro período, ser um. E ele gostaria de ter um consumo maior do que a renda no primeiro período. Isso daria a ele um nível de utilidade maior. Agora, ele não consegue, ele está restrito por liquidez. Agora, imagine que nessa situação de restrição de liquidez, o governo corta os impostos. Quando o governo cortar os impostos, a renda disponível dele no primeiro período aumenta. Por mais que ele saiba que ele vai ter que pagar mais impostos no futuro, como é que isso vai funcionar para ele? Ou seja, é como se o governo estivesse concedendo um empréstimo para ele. Corta os impostos, cobra mais impostos no futuro. Ele diz, ótimo, é isso mesmo que eu queria fazer, me endividar e pagar mais no futuro, mesmo sabendo que eu vou ter que pagar mais. Então, a renda dele aumentaria para Q1 mais ΔT, o corte nos impostos. Ele conseguiria aumentar o consumo e teria o consumo menor que a renda no futuro, pagando mais impostos ao governo no futuro. Então, o corte nos impostos nesse caso, ou seja, faria com que o agente econômico respondesse, no caso de restrição de liquidez, aumentando o consumo. Note, então, que dada a existência de restrição de liquidez, isso inviabiliza a ideia da equivalência ricardiana. Pois, nesse caso, um corte nos impostos, ou seja, para o aumento da utilidade do agente econômico, ele deveria aumentar o seu nível de consumo, mesmo sabendo que vai ter que pagar mais impostos no futuro. Então, na existência de restrição de liquidez, aquela história de que o consumo fica cada vez mais dependente da renda disponível. Enfim, então, nesse caso, não faz sentido falar em equivalência ricardiana. Enfim, no caso da inoperância da equivalência ricardiana, por conta da existência de restrição de liquidez, dois artigos, na verdade, aqui são importantes. E isso, na verdade, para quem for depois, lá no mestrado, doutorado, enfim, trabalhar com esse tipo de coisa, dois artigos clássicos aqui com relação à equivalência ricardiana não funcionando sob o ponto de vista da restrição de liquidez, contestar esse tipo de coisa. E o outro argumento contrário à equivalência ricardiana, diz respeito à incerteza quanto ao nível futuro de renda. Porque, repara só, o governo corta os impostos hoje, incorre em déficit. Tá bom, eu sei que em algum momento ele vai ter que fazer um ajuste fiscal, mas essa conta vai recair sobre quais agentes econômicos? Ele está cortando os impostos, ou seja, hoje a minha renda disponível está aumentando, ele vai ter que aumentar os impostos no futuro, mas ele vai cobrar mais impostos sobre quem? De que forma? Como é que vem esse ajuste fiscal? Quem vai pagar essa conta especificamente? Talvez por conta dessa incerteza, os agentes econômicos desconsiderem boa parte desse negócio. Talvez o ônus tributário não recaia exatamente sobre a minha pessoa. Consequentemente, eu vou aumentar um pouco o consumo, sim. Então, incerteza quanto ao nível futuro de renda. Isso pode acontecer por essa incerteza em relação à tributação e também pela expectativa de uma renda crescente, ou seja, ao longo do tempo. Ah, vou pagar mais impostos no futuro. Tá bom, mas a minha renda vai ser crescente ao longo do tempo. O governo vai cobrar mais impostos, sei lá, utilizando uma outra base tributária, não sou eu que vou pagar isso, então não estou lá muito preocupado com isso. Então, falta de clareza na tributação, expectativa crescente, ou seja, de renda, mesmo que superestimada, ou seja, incerteza quanto ao nível futuro de renda, pode fazer com que você tenha uma descaracterização, ou seja, dessa ideia da equivalência ricardiana. Então, tá lá. Agora, depois, lembra, uma coisa que, na verdade, a gente já viu lá atrás, mas que tem a ver exatamente com o que a gente está fazendo aqui. Tudo que a gente está fazendo aqui é baseado na restrição orçamentária intertemporal do governo. O governo gasta mais que arrecada, ele vai ter que pagar algum dia. Ponto. Ele vai ter que pagar como? Ou seja, ou cortando gastos ou aumentando impostos. De alguma maneira, a gente vai pagar essa conta. Isso é o condomínio. Não tem jeito. Então, a restrição orçamentária intertemporal do governo. Como a gente viu, o governo, assim como as famílias, se defronta com uma restrição orçamentária intertemporal. O governo pode gastar mais que arrecada. Eu posso gastar mais que a minha renda, mas não posso fazer isso sempre. O governo também não. A questão é essa. Então, a matemática dos déficits da dívida. O déficit orçamentário no período T, lembrando, é a variação da dívida. Lembra, a gente fez isso lá atrás. Na verdade, isso aqui é dado pelo fluxo de gastos mais os impostos. Aqui eu estou colocando também as transferências governamentais, um tipo de gasto. Se o governo gasta mais do que arrecada, consequentemente, a dívida dele cresce. Ou seja, você vai ter déficit. Então, repara, a ideia aqui qual é? Se o governo parte de uma dívida de 100 com superávit primário igual a zero, resultado disso, ou seja, isso vai fazer com que a dívida dele no outro período pule para 110. Depois, para 110 mais 10%, 121. Depois, 133. Por aí vai. Ou seja, se o superávit primário for zero e o governo gerar algum déficit ou tiver dívida, a dívida vai crescer a taxa geométrica 1 mais R. E é óbvio, não é possível quando você olha, por exemplo, para tempo infinito. A questão é em qual momento você vai ter que travar o crescimento da dívida e de que forma você vai fazer isso. Agora, isso, na verdade, ou seja, nos leva a pensar no seguinte. O aumento do gasto do governo, seja o consumo, seja em transferência, seja o corte nos impostos que leve ao aumento do déficit primário, vai ter que ser compensado, ou seja, por maiores impostos em futuro ou por corte de gastos. Quanto mais o governo esperar para fazer isso, seja dado que a dívida vai estar crescendo ao longo do tempo, mais severo vai ser o ajuste, maior vai ser o corte de gastos ou maior vai ser o aumento de impostos ou a combinação dessas duas coisas. CDV 100 é uma coisa, CDV 200 é outra, CDV 500 é outra coisa completamente diferente. É isso. A partir desses cálculos, e lembrando, a gente já fez isso lá atrás, temos aqui algumas conclusões. O legado de déficit passados é uma dívida pública maior. Para estabilizar a dívida, o governo tem que eliminar o déficit. Déficit zero, a dívida pública para de crescer. Enfim, se você pensar em relação ao PIB, ou seja, se a dívida pública parar de crescer e o PIB continua crescendo, a relação dívida-PIB cai. Para eliminar o déficit, o governo tem que gerar um superávit primário igual ao pagamento dos juros. Ou seja, tem uma despesa com juros, ou seja, de 100, se você gerar um superávit primário de 100, o déficit nominal vai ser igual a zero. Então, está lá. Agora, lembra o que importa é a relação dívida-PIB. Ou seja, acho que estou endividado a 100 bilhões, 200 bilhões, 300 bilhões em relação à sua capacidade de pagamento, no caso de um país em relação ao PIB. Então, consequentemente, vamos escrever a evolução da dívida pública relativamente ao PIB. Então, coeficiente de endividamento ou razão dívida-PIB ou relação dívida-PIB. Vou pegar aqui a dívida, DGT igual a 1 mais R, DGT menos 1 mais GT mais TR mais IG menos T e vou dividir tudo pelo PIB. Agora, eu não tenho a dívida em valor, eu tenho a dívida em percentual do PIB. A dívida é 100 e o PIB é igual a 1.000. A dívida é 10% do PIB. É isso que você fez. Agora, como você tem muita letrinha aqui e o que você quer saber no final das contas é sobre quais condições a relação dívida-PIB varia ao longo do tempo, vamos dar uma simplificada nessa expressão. Repara que esse último termo aqui, está vendo, é o resultado primário em relação ao PIB. Ou seja, GT mais TR mais I, o gasto, ou seja, corrente do governo menos a tributação relativamente ao PIB. Isso aqui é o déficit primário em relação ao PIB. Vou chamar de D minúsculo. Ou seja, tudo isso aqui vai ser D minúsculo, o déficit primário relativamente ao PIB. Outro problema que eu tenho aqui, aqui eu tenho a dívida do governo no período T menos 1 dividido pelo PIB hoje, o que obviamente não faz o menor sentido. Ou seja, a dívida no tempo que o Cabral chegou aqui relativamente ao PIB hoje. Sei lá o que é isso. Você tem que pegar a dívida de cada ano e dividir pelo PIB do próprio ano. A questão é essa. Então, consequentemente, para ajustar isso, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, multiplicar e dividir esse termo aqui por YT menos 1. Não altera o valor e vai aparecer YT menos 1 aqui embaixo. Então, são essas duas modificações que eu estou fazendo aqui. Chamei todo esse termo de desenho e multipliquei e dividi aqui por YT menos 1. Agora eu tenho a dívida no período T menos 1 relativamente ao PIB do período T menos 1. Relação a dívida do PIB do período passado. Agora, nota que apareceu esse termo aqui, né? YT menos 1 sobre YT. Eu preciso conseguir interpretar esse troço. Ou seja, o que é o PIB do período passado relativamente ao PIB desse período? Então, vamos lá. GYT é o que eu vou chamar de taxa de crescimento do PIB. Ou seja, ΔY sobre Y. Taxa de crescimento do PIB aqui. Ou seja, a taxa de crescimento do PIB é YT menos YT menos 1 ΔY sobre YT menos 1. Repara que aqui eu tenho menos YT menos 1 sobre YT menos 1. Menos 1. Então, a taxa de crescimento é YT sobre YT menos 1 menos 1. Passando 1 para o lado de cá. Ou seja, o produto hoje sobre o produto ontem é 1 mais a taxa de crescimento. Ah, mas o que eu tenho na equação? Produto ontem sobre o produto hoje. Então, inverte. Ou seja, YT menos 1 sobre YT, está vendo? É igual a 1 sobre 1 mais a taxa de crescimento. Ah, tá. Então, consequentemente, onde tinha aqui YT menos 1 sobre YT, eu coloquei aqui 1 sobre 1 mais a taxa de crescimento. Como mais R está multiplicando, eu vou passar aqui para dentro. Cheguei aqui. Agora, para a interpretação ficar mais fácil, o que a gente vai fazer aqui? Ou seja, uma aproximação. É uma coisa bastante comum. Quando a gente não quer trabalhar com valores exatos, a aproximação é joia. Toda vez que você tiver 1 mais X sobre 1 mais Y, sendo X e Y variáveis quaisquer, uma boa aproximação para isso, ou seja, para valores pequenos, é 1 mais X menos Y. Então, consequentemente, uma boa aproximação para isso aqui é 1 mais R menos YT. E aí, substituindo na equação anterior, eu vou ficar com isso aqui. E agora, repara, a relação dívida-PIB do período anterior está sendo multiplicada por 1. Então, estou multiplicando por 1 e vou passar para o lado de lá. Agora, eu tenho a variação da relação dívida-PIB. E repara, agora eu tenho uma interpretação precisa para o seguinte. Sob quais condições a relação dívida-PIB cresce ou diminui? Varia. Está vendo? E as respostas estão aqui. Quatro variáveis. Ou seja, a relação dívida-PIB cresce quanto maior a taxa real de juros incidente sobre a dívida. Natural, não é? Ou seja, dada a mesma dívida, aumenta a taxa real de juros incidente sobre a dívida, vai crescer mais lentamente ou diminuir quanto maior a taxa de crescimento. Claro, não é? Se você tiver o mesmo déficit, a mesma dívida, a taxa de crescimento aumenta, a relação dívida-PIB vai cair, não é? Vai crescer mais rápido quanto maior a relação dívida-PIB inicial. E também vai crescer mais rápido quanto maior o déficit primário ou menor o superávit primário. Então, esses são os quatro fatores que afetam o comportamento da relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB, não é? Ou seja, ela aumenta quanto maior a taxa de juros incidente sobre a dívida, quanto menor a taxa de crescimento do PIB, quanto maior o coeficiente de endividamento inicial e quanto maior o déficit primário em relação ao PIB ou menor o superávit primário. Tanto faz. Isso é o que a gente tinha visto lá atrás. E agora isso vai nos ajudar em diversos exercícios que aparecem aqui. Enfim, eu vou fazer alguns desses exercícios. Tem outros que são interessantes que vocês vão encontrar em outras provas, inclusive em várias provas que eu resolvi inteiras aqui. Ou seja, provas resolvidas da ANPEC, ou seja, de outros anos. Aqui eu selecionei alguns exercícios. E estou começando com um da prova de 2017, que é uma pergunta que tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui, mas que é uma coisa muito explorada, principalmente na parte de economia brasileira. Os livros de economia brasileira adoram isso aqui. Até porque nós passamos, ou seja, por um longo período de hiperinflação. Então tinha toda uma discussão, na verdade, sobre senhoriagem, imposto inflacionário, curva de Laffer, o que acontecia com a arrecadação do governo quando a inflação subia, esse tipo de coisa, efeito TANZ, enfim, uma mistura de coisas ali. Então, por isso eu estou colocando essa questão aqui de maneira mais técnica dentro desse pedaço da matéria. Olha lá. A receita de senhoriagem como função da taxa de expansão monetária se comporta como uma curva de Laffer. A primeira coisa que a gente tem que na verdade conhecer é o seguinte, o que é a curva de Laffer? A gente vai ver que isso aqui é verdadeiro, mas repara, a ideia de curva de Laffer de uma maneira geral é basicamente igual. Ou seja, conforme você vai aumentando a alíquota de um imposto, não necessariamente a arrecadação vai sempre subindo. Por quê? O que pode acontecer? Vai aumentando a alíquota do imposto. Se a base de tributação cair mais do que proporcionalmente, ou seja, aumenta a alíquota 10%, a base de tributação cai 40%, sei lá, aumentou a alíquota do IPI 10 pontos percentuais, a produção industrial caiu 40%, ou seja, vai arrecadar menos. Então, ou seja, um cara chamado Arthur Laffer foi o primeiro a pensar nisso aqui da seguinte maneira, conforme você vai aumentando a alíquota de um imposto qualquer, a arrecadação vai aumentando desde que a base de tributação ela caia menos do que proporcionalmente ao aumento da alíquota. E a gente vai ver que isso vale para qualquer tipo de imposto, inclusive o imposto inflacionário, que é objeto dessa questão aqui. Então, a ideia aqui é essa, repara, aqui está a arrecadação, aqui a alíquota de um imposto. Digamos, por exemplo, que você tem a alíquota T0, você vai arrecadar isso aqui. Agora, se você aumentar a alíquota, bom, se você aumentar a alíquota em 10 pontos percentuais e a base de tributação cai 5%, consequentemente a arrecadação aumenta. Mas nota, a partir daqui, você aumenta a alíquota do imposto, está vendo? E a arrecadação, ela diminui. Ah, aumentou a alíquota e a base de tributação caiu mais que proporcionalmente. A elasticidade da base de tributação, ou seja, em relação à alíquota, ficou maior que 1%. Consequentemente, aumentar sistematicamente a alíquota do imposto não garante que você aumente sempre a arrecadação. Isso depende de qual é a elasticidade, ou seja, da base de tributação ao aumento da alíquota. Isso aqui. Se a elasticidade for menor que um, o aumento da alíquota aumenta a arrecadação. Caso contrário, reduz a arrecadação. Outra coisa que você pode ver aqui, então, a princípio, se esse raciocínio está correto, eu tenho uma alíquota da IT asterisco que maximiza a arrecadação. Maior que isso, a arrecadação cai menor do que isso, ela vai ser baixa. Eu posso ter a mesma arrecadação com duas alíquotas diferentes. E isso aqui pode ser pensado em termos de qualquer imposto, inclusive o imposto inflacionário. Repara, no caso do imposto inflacionário, a alíquota é a taxa de inflação e a base tributária é a moeda em poder público, que se desvaloriza conforme a inflação sobe. Ou seja, a cada nova emissão monetária. Consequentemente, quanto maior a taxa de inflação, maior será a arrecadação do imposto inflacionário, mas até certo ponto. Em algum momento, a taxa de inflação pode subir e a demanda por moeda cair mais do que proporcionalmente. E, consequentemente, a arrecadação do imposto inflacionário diminuiu. Então, é a curva de Laffer adaptada a um imposto específico, que é um imposto inflacionário, que incide na forma da taxa de inflação alíquota sobre os demandantes de moeda, dado que a inflação desvaloriza a moeda em poder público. Esse é o ponto. Então, consequentemente, conforme você vai aumentando a taxa de inflação, ou seja, a arrecadação do governo pode aumentar. A partir de certo momento, a inflação aumenta, a base de tributação, que nesse caso é a demanda por moeda cair mais que proporcionalmente, consequentemente, a arrecadação do governo cairia com o imposto inflacionário. Então, ou seja, por isso, verdadeiro, olha lá. A receita de senhoriagem como função da taxa de expansão monetária se comporta como uma curva de Laffer. Verdadeiro, ou seja, a curva de Laffer pode ser adaptada a qualquer tipo de imposto, inclusive o imposto inflacionário, proveniente da emissão monetária por parte do governo. Financiamento inflacionário. Considerando-se uma restrição orçamentária do governo estabelecida em termos reais e uma taxa real de juros constante R. Se a decisão do governo é estabilizar a dívida indefinidamente no valor B asterisco, que é manter a dívida constante. Então, em todos os períodos, o superávit primário terá que ser igual a 1 mais R B asterisco. 1 mais R B asterisco? Não, né? R B asterisco, né? Ou seja, você tem que gerar um superávit primário para estabilizar a dívida que seja igual a despesa com juros. Então, consequentemente, tá lá, gente. Acabou de fazer isso. Vou chamar a dívida ao invés de B asterisco de DG. Melhor, né? Mas, enfim, é a mesma coisa, né? Então, consequentemente, nesse caso, como a gente acabou de ver, né? Ou seja, para estabilizar a dívida, o déficit tem que ser igual a zero. Consequentemente, você tem que gerar um superávit primário que seja igual a despesa com juros. R vezes a dívida. Nesse caso, do jeito que ele está se referindo a ela, a dívida é B, né? Ou seja, R vezes B asterisco, não 1 mais R. Então, considerando-se a restrição orçamentária do governo estabelecida em termos reais, uma taxa real de juros constante R e uma taxa de crescimento real do produto constante G, se a decisão do governo estabilizar a relação dívida-PIB indefinidamente no valor de asterisco, então, em todos os períodos, a relação superávit primário e produto terá que ser igual a... O que ele quer saber é o seguinte. Qual o tamanho do superávit primário que você vai ter que gerar para estabilizar a relação dívida-PIB? A gente fez essa conta, né? A gente vai ver que isso aqui é falso, né? Ah, e por quê? Porque quando você calcula, não dá isso. Olha lá. Essa é a nossa expressão de evolução da relação dívida-PIB. Agora, você pode se perguntar o seguinte, né? Qual deveria ser o superávit primário, ou seja, isso aqui com sinal trocado, que aqui é o déficit primário, qual deveria ser o superávit primário para que a relação dívida-PIB tivesse uma variação igual a zero? Então, consequentemente, né? A gente pode calcular o superávit primário que estabiliza a relação dívida-PIB fazendo DGT menos DGT menos 1 relativamente ao produto em cada um dos anos igual a zero, né? Consequentemente, está aqui, ó. Agora, lembra que isso aqui é uma versão aproximada que a gente utilizou, né? Se eu, na verdade, não utilizasse aquela aproximação, olha onde é que eu chegaria. Então, esse é o superávit primário calculado ali na mosca que estabilizaria a relação dívida-PIB. E repara, o cálculo que a gente fez aqui é diferente do que ele está dando aqui, ó. Ele botou uma coisa qualquer aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Ou seja, não vai dar esse valor de jeito nenhum, tá? Então, consequentemente, ó, esse é o superávit primário que deveria ser gerado para estabilizar a relação dívida-PIB. Qualquer coisa diferente disso é falso. Dado que isso aqui é um número. Não está lá. Classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Para um país reduzir a sua dívida pública é necessário obter superávites fiscais nominais. Para verdadeiro, né? Ele não está dizendo em relação ao PIB. Ele está se referindo, na verdade, a dívida em termos nominais. Ou seja, a existência de um déficit aumenta a dívida pública. A existência de um superávit reduz a dívida pública. Verdadeiro. Então, a gente viu o déficit nominal médio a variação da dívida pública. Para que a dívida hoje seja menor que a dívida ontem, você precisava gerar um superávit em termos nominais. Verdadeiro. Nada de mais, né? Pelo princípio da equivalência ricardiana, uma redução dos impostos financiada pela emissão de títulos públicos não implica em aumento da poupança. Olha lá. Cuidado sempre com essas questões. Ele está se referindo aqui a poupança total ou poupança privada. O que a gente viu aqui é o seguinte, né? Se o governo cortar os impostos, isso faz com que a poupança do governo diminua. Mas os agentes privados aumentam a poupança, na verdade, ou seja, para pagamento dos impostos no futuro. Esse é o problema. E é por isso que essa questão foi anulada. Que, na verdade, algumas pessoas reclamaram, você está se referindo aqui a poupança total, a poupança privada. Se o governo cortar os impostos, se vale a equivalência ricardiana, a poupança privada aumenta, mantendo a poupança total constante. E aí algumas pessoas reclamaram aqui, você está se referindo aqui a poupança privada ou a poupança total? É claro que se eu fosse responder essa questão, dado que ele não explicita que poupança privada estivesse fazendo essa prova, eu ia responder em termos de poupança total. Mas, como isso não ficou muito claro para algumas pessoas, elas reclamaram e a questão foi anulada. Então, equivalência ricardiana, supondo que as famílias suavizem a trajetória de consumo ao longo do tempo, o corte presente nos impostos é que faz maiores impostos no futuro. Então, consequentemente, se o governo corta os impostos, ou seja, as famílias deveriam aumentar a poupança para o pagamento dos maiores impostos no futuro. Consequentemente, segundo a equivalência ricardiana, um corte nos impostos aumenta a poupança privada, mantendo a poupança doméstica constante. Então, esclarecendo por que isso aqui foi anulado. Então, a poupança privada aumenta, mas a poupança doméstica se mantém constante. Ele está falando de qual aqui? Isso aqui gerou alguma confusão e, consequentemente, por isso, o item acabou sendo anulado. Pelo princípio da equivalência ricardiana, a política fiscal não tem qualquer impacto no seu produto. Lembra? A ideia é essa. Equivalência ricardiana é um caso, se bem que bastante específico, de ineficácia completa da política fiscal. Verdadeiro. Enfim, por isso que é bom sempre falar sobre essas coisas com várias frases diferentes. Então, ou seja, se vale a equivalência ricardiana, um corte nos impostos não aumenta a demanda agregada e não aumenta o produto. É um caso de ineficácia da política fiscal. Para um país sem inflação estabilizar a razão de dívida PIB, é necessário que o governo obtenha superávit primário equivalente à taxa nominal de juros. Não é taxa nominal de juros, não, né? Ou seja, na verdade, superávit primário que você vai ter que obter é esse aqui. A gente calculou. E aqui, de maneira aproximada, se eu quisesse, na verdade, ainda de maneira exata, ainda teria que fazer um cálculo um pouquinho diferente como a gente fez, ou seja, nos casos anteriores. Mas, repara, nada a ver com isso aqui. Gerar um superávit primário equivalente à taxa nominal de juros. O que é isso? Essa frase não faz o menor sentido. O superávit primário que você tem que gerar é igual a, sei lá, qual é a taxa de juros que você tem no Brasil? 6,5. Então, o superávit primário tem que ser 6,5? 6,5 de quê? Não faz o menor sentido. Não está lá. É um valor monetário que você pode calcular que estabiliza a relação dívida PIB. E, de novo, ele vai ser maior quanto maior a taxa real de juros, quanto menor a taxa de crescimento, e, enfim, ele vai ser maior a necessidade dele quanto maior a relação dívida PIB inicial. Faz todo sentido. Questão 2012. A existência de indivíduos sem acesso ao mercado de crédito, o que é isso? Restritos por liquidez. É um dos motivos apontados para a violação da hipótese da equivalência ricardiana. Verdadeiro. A equivalência ricardiana não vai valer, teoricamente falando, quando você tiver incerteza quanto ao nível de renda futuro. Ou seja, quando você pensa naquela hipótese de gerações futuras, ou seja, o horizonte de empréstimos de governo maior que das famílias, o ônus da tributação vai cair sobre as próximas gerações e eu não estou preocupado com isso. Enfim. Ou então, quando você tem restrição de liquidez. São os três casos. Ele pegou um deles. Então, consequentemente, verdadeiro. Nesse caso, o governo porta os impostos, o agente econômico entende isso como se fosse um empréstimo. Ou seja, gasta mais hoje mesmo sabendo que ele vai ter que pagar mais impostos no futuro. Mas tudo que ele queria fazer era se endividar, só não fazia porque ele não tinha acesso ao mercado de crédito. Correto. Está lá. Essa aqui, como vocês podem ver, eu coloquei aqui por engano, porque essa aqui a gente já respondeu, está lá na parte de consumo. Enfim. A gente fez essa questão aqui lá na parte de consumo. Está ela toda lá. Eu não sei por que eu dei um copy-paste e coloquei ela aqui de novo. É a mesma questão que a gente já resolveu na parte de consumo. Ela é todinha sobre renda permanente e ciclo vital. E aí, uma última questão de bate-pronto sobre isso aqui, que mistura um monte de coisas, é uma lá de 2005. Segundo a equivalência a Ricardo Barro, uma elevação do déficit público não necessariamente leva a uma maior taxa de juros real, pois a queda na poupança pública é compensada por um aumento na poupança privada. Não é exatamente isso que é a equivalência ricardiana? Ou seja, o governo tem um déficit aumentando os gastos ou cortando os impostos. As famílias poupam mais de forma que a poupança doméstica fique constante. Isso não altera a taxa de juros, o resultado em conta corrente, a demanda agregada e nem o produto. Verdadeiro. B. Se vale a equivalência a Ricardo Barro, títulos públicos não são considerados riqueza pelas famílias. Exatamente isso. O governo se endivida e vende títulos públicos. Você está mais rico? Não. Você vai ter que pagar mais impostos para o governo no futuro, justamente por eles estarem endividados. Daí o sugestivo nome do título do Roberto Barro de 1974 que eu mostrei para vocês. C. Usando a teoria quantitativa da moeda, assumindo, primeiro, que a velocidade de circulação é constante. V. Segundo, que o PIB cresce a taxa anual de 4%. Uma expansão de 3% da oferta de moeda levará a uma inflação de 1%. Não, deflação de 1%. O PIB cresce 4%. Você aumenta a oferta monetária em 3% com a velocidade de circulação constante, você vai ter uma deflação de 1%. Isso aqui. E de forma aproximada. D. Quando o Q de Tobin é maior que 1%, a economia estará desinvestindo. O contrário, investindo. Se o valor de mercado das empresas for maior do que o custo de reposição do capital, como a gente viu, o Q de Tobin é maior que 1% e as empresas, nesse caso, têm um estoque de capital observado menor que o estoque de capital desejado. Então, consequentemente, deveriam investir. É. Um choque tecnológico que aumenta a produtividade marginal do capital, setter espalibus, provoca uma elevação do juro real. Sim, porque, olha só, um aumento na produtividade marginal do capital aumenta o investimento, a demanda por bens de capital. Desloca a curva de investimento para a direita. Isso pressiona a taxa de juros para cima. Exatamente isso. Está lá. Verdadeiro. Tudo que eu disse nessas questões de bate-pronto está aqui. O item A é verdadeiro, trata fundamentalmente da equivalência ricardiana, a definição dela, mais uma vez. O item B, quando o governo se endivida, financia, se financia através de venda de títulos ao setor privado, ele vai aumentar os impostos no futuro, não aumentando a riqueza líquida das famílias. Daí o sugestivo nome do título do artigo do Robert Barro. No item C, aquela continha básica que a gente fez, MV igual a PY. Ou seja, e aí, consequentemente, dado que era taxa de crescimento da oferta monetária 3%, velocidade constante e o PIB crescendo 4%. Ou seja, a oferta monetária cresce menos do que o PIB com a velocidade constante. Deflação de 1%. Item D, Q de Tobin, valor de mercado, ou seja, de uma empresa comparativamente ao custo de reposição, se o senhor maior do que 1%, ou seja, vai haver investimento. E no item E, aumenta a produtividade marginal do capital, aumenta o investimento. Demanda por bens de capital, aumenta, o que pressiona a taxa de juros para cima. Então, consequentemente, com isso, o que fizemos aqui, agora terminamos a parte de intertemporalidade. Ou seja, aqueles capítulos, lembrando, melhor maneira de observar isso, capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro do Giafes Sács. É o único livro que a gente tem aqui, ou seja, em português, com enfoque acessível, utilizando sempre gráfico, modelo de dois períodos, etc. para essa ideia de intertemporalidade, consumo intertemporal, investimento, resultado em conta corrente e política fiscal, governo. Uma coisa separada em cada capítulo. Se bem que lá no capítulo 7 você junta todas essas coisas que coloca ali a política fiscal. Então, com isso, a gente termina essa parte de intertemporalidade, mas tudo isso existe em alguns outros livros, tipo o livro do Mengel, tipo o livro do Blanchard. Certamente, nesse caso especificamente, não existe nada mais organizado para essa parte do que você tem nos capítulos de 4 a 7 do livro do Giafes Sács. Então, consequentemente, se você quiser um pouco mais de robustez, ou seja, nessa parte, é daqui, na verdade, desse livro, que eu tirei boa parte das coisas que a gente fez aqui com algumas outras incursões em alguns outros livros. Então, com isso, matamos a parte de intertemporalidade, com isso, a parte que ainda temos que fazer, na verdade, qual é? A parte de crescimento climático, que, obviamente, faremos nas próximas sessões. Então, bons estudos para vocês. A parte de crescimento climático,